dia de Curitiba porque conviver aqui com calor de 30, 34 graus e acordar olhando na janela do hotel e ver coqueiros e mar é muito difícil essa vida então um abraço fraterno aí todos e sexta-feira estamos aí de volta em Curitiba, uma boa palestra professor Ecos e esperamos nos ver novamente tá Obrigada professor Júlio por nos agraciar com a sua fala então agora a gente passa a palavra para a coordenadora da Coordenadoria de Educação de Políticas de Educação à Distância professora Giovana Gentili que fará uma contextualização a respeito da educação à distância na UFPR pode falar está com você Giovana Sara querida, obrigada eu só queria fazer aqui um um lembrete né nós aqui na ansiedade de começar a conversa esquecemos de pedir a licença para a gravação então se todos estiverem de acordo a gente seguir com a gravação seria bem importante para um registro aqui né desse momento depois fica na plataforma nossa então pedir a licença para que a gente possa fazer o registro dessa gravação professor Júlio muito obrigado pela oportunidade pela confiança professor Hércules agradecer não só por aqui mas pela acolhida desde o primeiro contato pela forma como nos acolheu a minha Sara também no Exude de forma muito gentil então realmente deixar marcado esse agradecimento eu vou pedir também licença a vocês eu vou iniciar compartilhar de uma tela com vocês para fazer é uma apresentação que surge né como como uma resposta inclusive da demanda da primeira da nossa primeira reunião do nosso primeiro encontro que é trazer né para todos vocês o que tem sido a educação à distância na UFPR a partir desse momento eu não enxergo mais o Teams então qualquer coisa Sara você por gentileza me interrompa para que eu tenha aqui qualquer tipo de alerta eu pretendo ser breve porque o foco é a palestra do professor Hércules porém acho que é uma devolutiva e um compromisso dessa coordenadoria com a própria instituição de tentar demonstrar aquilo que tem sido a EAD na UFPR e claro nós fazemos isso a partir da perspectiva dessa gestão então a gente começa aqui né esse período em 2021 que é quando eu então passo a estar à frente dessa coordenadoria eu já integrava né as atividades e as ações aqui na CPEAD participando da equipe multidisciplinar na UAB mas aí em maio eu acabo assumindo a responsabilidade de estar à frente da coordenadoria assumo em período de pandemia então estávamos todos aí já remotamente assumo com essa configuração de equipe gosto sempre de demonstrar né que somos uma equipe a Bete aqui em vermelhinho porque a Bete ela é da nossa equipe mas a Bete ela é participante né já uma servidora aposentada e que participa conosco ali pelo programa também no UAB ou pelos nossos convênios então a primeira ação para a gestão dessa equipe foi montar né e organizar administrativamente um canal para que nós pudéssemos fazer essa gestão conforme o trabalho conforme a identidade da própria equipe para fazer a condução das ações é um espaço que até hoje é bastante utilizado por nós parte da CPEAD parte não a CPEAD está em teletrabalho parcial então para nós esse é um ambiente de trabalho muito comum e essa é a nossa organização para gestão e administração da coordenadoria como disse nós atuamos fortemente na pandemia num exercício não tanto voltado a EAD mas sim de demonstrar que o remoto não era EAD e capacitando a nossa comunidade exatamente para as atividades didáticas mediadas pelas tecnologias no ensino remoto emergencial e depois na transição que fizemos nesse retorno do calendário acadêmico do ensino remoto ao ensino híbrido claro no início da gestão a gente precisava definir os parâmetros para essa coordenadoria e aquilo que nós também resumbrávamos para a educação à distância nós estávamos já também num período prévio de revisão do plano de desenvolvimento institucional então a partir de pesquisa feita nesta coordenadoria ouvindo os servidores nós chegamos em oito pontos estratégicos para essa gestão porém eu sempre tive muito claro que esses pontos só seriam executados ou possíveis de serem executados na CPAD se nós mantivéssemos o tripé universitário mantendo ensino pesquisa e extensão nessa coordenadoria então com essa perspectiva nós então registrei como um projeto de extensão desta coordenadoria no núcleo de estudo interdisciplinar de tecnologias educacionais então inicialmente um projeto de extensão visando a participação dos servidores e principalmente adotando aí como parâmetro para as discussões desse grupo de sete temas caros a nós temas que orientam e permeiam todas as nossas ações então durante o ano de 2021 nós atuamos fortemente na produção de micro aprendizagens de lives a fim de dar suporte didático para a nossa comunidade fizemos capacitação para monitoria digital participamos da CAIC criamos o catálogo de saberes online posteriormente o manual da Prograde do ensino remoto ao ensino híbrido oferecemos um curso de capacitação aos docentes também nessa temática e ali sempre muito presente discutindo debatendo essa questão das tecnologias participando da comissão de direitos autorais e imagem ui acho que eu cliquei errado pronto desculpe depois nós voltamos na sequência nós promovemos o primeiro encontro dos núcleos de tecnologias educacionais um curso de acessibilidade participamos de diferentes encontros para as vivências formativas focando principalmente o uso do nosso ambiente virtual de aprendizagem e promovemos a primeira CF online totalmente remota na nossa UFPR aberta então aqui a capinha de alguns dos produtos e das ações que nós realizamos nesse primeiro ano de gestão que foi realmente um grande desafio depois fizemos o movimento de um retorno ao presencial no ano de 2022 e aí nesse exercício de retomada com essa equipe nós temos dois movimentos na equipe Rafa o nosso Rafael administrador sai para licença de mestrado o Júlio que também contribuía com a equipe passa a atuar no gabinete da Prograde e seguimos aqui com a Beth conosco nos ajudando como designer educacional mas foi um movimento bastante importante na CPAD não só naquele exercício humano de voltar a estar presencialmente nos espaços mas de retomar a identidade dessa coordenadoria nós estávamos tão imersos na solução de questões de formação de capacitação que retomar a identidade do que era do que é a CPAD foi muito importante e aí nós voltamos para o nosso nome nós somos uma coordenadora de integração de políticas de educação à distância e isso nos levava então a entender quem é a CPAD na estrutura da UFPR então nós estamos na Prograde mas ainda que lotadas na Prograde nós temos uma transversalidade muito grande institucional trabalhando com diferentes unidades administrativas internas e também com relacionamento externo com Polos com a própria CAPES e com a FUNPAR então esse movimento foi bastante importante para também demonstrar que os servidores que estão aqui apesar das suas especificidades são todos profissionais da educação e que todos estando nessa coordenadoria precisariam entender o objeto que está sobre o nosso cuidado ou aquilo que está sobre o nosso cuidado então por exemplo ainda que o Piero é o nosso técnico em áudio e vídeo não é só o técnico de áudio e vídeo ele é um profissional da educação e ele precisa entender o que é essa modalidade de ensino para que inclusive oriente a produção de áudio e vídeo que ele realiza aqui então foi um movimento bastante importante para a CPAD nessa retomada do presencial de trazer uma identidade da coordenadoria trazer a identidade do servidor da coordenadoria e sobretudo iniciarmos um diagnóstico das nossas prioridades era momento de deixar aquele volume de produção de cursos de oficinas de lives de material de tutorial e começar a pensar o que essa coordenadoria precisa o que a EAD precisa e retomar esses cuidados então nós passamos a atuar de modo a organizar as nossas ações e com isso com esse mapeamento e com esse movimento nós abrimos ali no TIM sempre trabalhamos nos espaços institucionais um grupo chamado GT das resoluções que acabou tendo um escopo muito maior do que só as resoluções por onde nós organizamos cada uma das nossas demandas sobretudo demandas de estudo que para darmos um parecer para que nos nos posicionemos institucionalmente nós precisamos de um estudo então iniciamos enxergamos duas grandes ações nesse ano de 22 no primeiro semestre que foi olhar nossa resolução 7210 como diz desde 2010 nós já temos uma portaria que rege a incorporação de carga horária EAD de 19 vigente então a necessidade de voltar para as nossas legislações e aí começamos exatamente a partir de um estudo dos instrumentos do INEP nesse nesse trabalho nós desenvolvemos uma metodologia dentro da CPAD todas as nossas ações elas são desenvolvidas a partir de um plano de trabalho e com a emissão de um parecer passamos a estudar a legislação nacional porque existia um movimento aqui às vezes de ficar muito preso só naquilo que já tinha sido integrado como política mas como a gente vê com uma certa às vezes defasagem já daquilo que estava vigente no cenário nacional então nós voltamos a ter uma apropriação dessa legislação e temos aí já uma minuta escrita com um parecer bastante substanciado então aqui só um modelo dos nossos planos de trabalho sempre são compostos por esses sete itens assim como os nossos pareceres sempre também contam com esses itens então foi uma metodologia que trouxe um respaldo bem grande para as nossas ações porque nós já tínhamos identificado que a Cipeádio apesar de muitas ações muitas ações os registros acabavam ficando um pouco aquém e a gente sabe que para a avaliação as evidências são essenciais a segunda frente de trabalho no primeiro semestre de 22 foi a revisão da nossa UFPR aberta que é o nosso campus online aberto à comunidade então criamos um novo GT um novo grupo passamos a estudar a educação aberta né porque para quem temos e porque temos um campus online aberto passamos a repensar a identidade visual desse espaço né na época nós tínhamos o servidor da área de design então isso foi fundamental contamos sempre com o apoio do César que é da Cossiz que é o programador do Mudo e do Celso que é o nosso professor da equipe multidisciplinar que cuida né está à frente dos nossos abas além disso nós também repaginamos todos os nossos templates e fluxo de produção de produtos né de recursos educacionais abertos então aqui temos um GT temos um espaço no Teams onde fazemos todo o nosso diálogo sobre essa mudança né fomos criando então esses registros nós temos também a oficialidade dessas ações com registros no SEI das nossas atas de reunião sobre aqui só para que vocês vejam né a análise feita pelo designer Eric Martins que era o nosso servidor sobre a análise usabilidade da nossa UFR e aí dessa primeira proposta que foi a proposta inicial nós avançamos para esse modelo e para esse conceito de campus online aberto e aí nós tivemos outras ações no nosso primeiro semestre dedicadas ao FPR que foi toda a articulação do edital nova 22 da UAB o programa a coordenação do programa fica aqui na coordenadoria fica aqui na CPAD então avançamos para a proposição de um tecnólogo de gestão cultural pelo CEPT e as especializações que já tinham sido de algum modo propostas no edital anterior atuamos no semestre zero não só com a disciplina mas também com a produção da identidade de todas as disciplinas ofertadas e aí atuamos como uma oficina para os professores da educação básica na feira de cursos e profissões aí iniciamos um segundo semestre tivemos que pausar um pouco essas nossas ações diagnosticadas porque fomos demandados pela UFR há três movimentos bastante importantes o primeiro foi a revisão do PDI então a gente estava indo com uma proposta prévia de PDI que precisava de uma revisão e de acréscimos em relação à educação à distância acho que foi o grande primeiro movimento se já pensamos no recredenciamento institucional porque sabemos que ele é o documento base para essa avaliação nós também fomos convocados pelo gabinete da Prograde a conduzir e produzir nove MOOCs no âmbito do projeto RENAFOR e celebrar a segunda edição online da CIEP no nosso ambiente UFR aberta então aqui só para ir evidenciando no nosso espaço de trabalho abrimos ali um canal específico toda a revisão todo o nosso movimento em relação ao PDI está registrado é sempre feito de forma colaborativa aqui na nossa dinâmica de produção e resultou na inserção de partes significativas dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional vigente aqui a nossa CIEP então mais avanços na sincronicidade dos sistemas a gente aqui faz a gestão utilizando Teams então um para equipe técnica especificamente e um para a gestão de todos os monitores que atuam e eu estou falando em média de 70 jovens estudantes atuando conosco na CIEP o desenvolvimento de uma modelagem de evento na UFR aberta que é o Mudo uma modelagem que a cada ano e cada proposta nós estamos aprimorando o resultado da segunda CIEP a décima terceira na plataforma aberta nós conseguimos assegurar 25.440 participações num total de 291 salas configuradas para sessões na UFR aberta avançando né fizemos a seleção via edital de nove de dez proponentes para os MOOCs criamos e desenvolvemos um modelo de gestão de produção via Teams porque nós não temos um software específico de produção de material didático mas confesso que essa modelagem que nós criamos e a forma como foi conduzida essa produção foi muito profícua e não tivemos problema aqui para que vejam a estrutura de cada MOOC então minimamente três módulos de conteúdo e os módulos complementares esses materiais estão já disponíveis na nossa plataforma e aqui a capinha deles é sempre um orgulho muito grande poder visualizá-los nós temos já um número bastante significativo de visitas nesses materiais o que nos deixa ainda mais feliz pela contribuição social que tem foi tão importante esse movimento para nós que passamos também por conta da reconfiguração dessa própria coordenadoria um novo modelo de produção de material então nós sempre recebemos a demanda via C essa demanda ela ela passa ali pelo crivo da nossa designer educacional e depois disso cria-se um canal de produção avançamos então para o ter esse ano né nós temos uma nova gestão na Prograde iniciamos sob a coordenação do professor Júlio nós também temos movimentos na nossa equipe justamente o Eric que era o nosso designer se exonera por secar vestindo nós não pudemos pedir recomposição e houve movimento a pedagoga Marina sai da unidade pedagógica e vem compor o Lab CPEAD a partir da experiência também e da participação na produção dos nove MOOCs atuando ali junto com a Bete Rafa volta só agora no início de outubro então todo o primeiro semestre nós ainda não contamos com o Rafa na nossa equipe o professor Júlio traz um movimento bastante significativo para nós que a gente estava naquele fluxo imagine promover um evento como a CIEP e ao mesmo tempo nove MOOCs duas grandes ações e aí ele traz essa proposição de olharmos para o plano estratégico institucional e de nos enxergarmos nisso onde estaria a nossa responsabilidade ou atuação nesse plano estratégico e aí eu trago isso para a coordenadoria como atividade e nós voltamos recuperamos aquele movimento lá de 21 de tentar identificar quem é a CPEAD onde está a CPEAD na UFPR com quem a CPEAD atua e quais são os objetivos que nós podemos contribuir para o desenvolvimento então isso acontece todo esse exercício volta a ocorrer no âmbito do nosso núcleo de estudo aqui da CPEAD a gente volta para a legislação e todo o regramento da universidade para uma leitura e conhecimento mesmo da nossa universidade então a gente foi passeando por esses documentos fazendo ali a identificação observando aquilo que já caiu inclusive de uso na nossa universidade voltamos para um regimento interno de quando éramos um núcleo de educação à distância e tentar entender esse processo que passamos nos identificar agora como uma coordenadoria no próprio regimento da PROGRADE e aí fazer esse balanço observando de como a gente sai do regimento interno do NEAD com uma organização passa para uma reestrutura em 2018 e chega no que temos hoje como regimento da PROGRADE nós tivemos nesse processo a movimentação de servidores dessa coordenadoria para outros espaços tivemos desses nós recebemos dois na CPAD e tivemos ali infelizmente o Eric exonerado então o que a gente observou nesse processo de olhar para o nosso material de um olhar interno para essa coordenadoria é que inclusive nós precisávamos rever como nós estávamos nos apresentando à comunidade porque essa estrutura constante no nosso site não encontrava reflexo por exemplo no próprio regimento da PROGRADE e no da CPAD então nós começamos a pensar como regularizar tudo isso como que a gente poderia organizar as nossas ações sistematizá-las oficializá-las sobretudo então um movimento também fundamental foi criar aqui uma linha do tempo compreendendo como de NEAD passamos a CPAD olhando todas as nossas legislações aquelas que estão vigentes aquelas que foram já alteradas remodeladas a fim de que pudessem ter uma visão global da nossa coordenadoria e daquilo que está regrando que é regrado pela nossa coordenadoria esse foi um movimento não só para a legislação interna mas principalmente para aquilo que é a legislação da educação à distância no cenário nacional é impossível integrar políticas na UFR e não acompanhar o movimento não ter a compreensão do que o primeiro decreto de EAD tematiza coloca o que o segundo traz o tanto de anos que ele fica vigente e para o que nós estamos hoje e acompanhar esse movimento inclusive de amadurecimento de compreensão da modalidade no cenário nacional então esse foi um movimento muito bom muito bacana gostoso de ser feito em equipe e aí nesse nesse processo provocado então pelo professor Júlio a essa reorganização da própria Prograde nós então identificamos programas possíveis de serem alocados os nossos as nossas ações nós nos vimos muito no programa UFR cada vez melhor vocês podem ver que tem vários CPAD por aqui mas essencialmente no UFR onde você estiver e aí nós falamos e agora como é que a gente faz essa organização como que a gente consegue dessa constatação de que a CPAD realiza muito entrega bastante para toda a comunidade mas existe aí uma dificuldade na hora de encontrar as evidências e contando também com uma legislação interna defasada então esse mapeamento foi fundamental para que pudéssemos então organizar o nosso programa UFR onde vocês estiveram no primeiro e ainda nesse segundo semestre partimos da nossa metodologia criamos um canal na equipe CPAD principalmente para as servidoras que tem formação pedagógica porque era necessário então olhar para tudo aquilo que ainda não tinha uma evidência e criar os nossos projetos criar as nossas ações e visando aí claro que com a autorização do nosso pró-reitor inclusive um formulário para que a gente possa criar um convênio que fomente as ações no âmbito desse programa então temos o nosso canal dentro da equipe CPAD específico para o programa que tem registrado todo um processo de elaboração e temos aí uma oficialidade dessa dessa ação já no processo estei aqui trazendo sobre o programa um histórico sobre o programa e aqui os nossos oito projetos dentro do programa um deles aqui em parceria com a COPEG mas todos os nossos projetos como por exemplo a gente não conseguia trazer evidências sobre o nosso laboratório quando que o nosso laboratório foi instituído então a gente acha como estratégia para isso para o nosso laboratório tratá-lo e caracterizá-lo como um projeto dentro do programa então o cuidado com essa oficialidade e agora no processo de construção de um plano de trabalho identificando os objetivos do programa as ações que são passíveis de financiamento e os entregáveis possíveis então estamos finalizando tivemos já uma reunião com a FUNPAR e tivemos a aprovação da forma como estamos instruindo o plano de trabalho do programa e isso é bastante significativo porque no relatório de quando tivemos a visita em 2013 uma das questões pontuadas é a falta de uma comprovação de um financiamento para a EAD então de alguma maneira a gente já vem sinalizando como a universidade no seu plano de gestão vislumbra um financiamento para as ações no âmbito da modalidade educação à distância outro passo fundamental foi a instituição da equipe multidisciplinar da CPEAD nós tínhamos uma equipe multidisciplinar vinculada ao programa UAB que entregou como um dos principais produtos ao FPR virtual como ela é e está hoje mas o que acontece ficar vulnerável a quantidade de participantes com concessão de bolsa trouxe certa fragilidade para nós e a gente sabe que no âmbito da documentação e do regramento da EAD a equipe multidisciplinar ela é fundamental inclusive a INSE é indicador de avaliação tanto de curso quanto institucional então nós fizemos partindo da nossa metodologia de trabalho um estudo sobre equipe multidisciplinar e aí instruímos um processo com um parecer recuperando também um histórico sobre a atuação da equipe multidisciplinar UAB e fizemos uma proposição para uma equipe multidisciplinar da CPEAD fizemos essa oficialização via CEI e temos o cuidado de toda a convocação toda a ata ficar ali registrada cabe dizer que essa equipe ela se reúne duas vezes ao mês então não é apenas de papel essa oficialização está em processo isso aqui é uma evidência bastante importante que já temos demonstrado nas avaliações que temos recebido nós também temos um ambiente de trabalho específico com essa com essa equipe e acho que o avanço agora foi delinear a partir das sete linhas do núcleo de estudo da CPEAD um estudo dividindo os indicadores nesses temas tanto os indicadores do instrumento de avaliação institucional quanto o de curso e agora nós estamos focados aqui no primeiro eixo que é o da legislação então a equipe multidisciplinar já tem feito um movimento para rever a resolução 83-08-CEP que rege a EAD na UFPR outra ação bastante importante já também visando o recredenciamento institucional mas entendendo como ponto de melhoria da coordenadoria e deixa eu me apurar aqui por conta do tempo o diálogo bastante profícuo com a CPA incluindo a EAD então no processo de avaliação porque os nossos cursos não estavam contemplados preciso deixar um agradecimento bastante grande a Salete a Roberta e ao Rogério presidente da CPA pela pelo diálogo pela leveza com que nós conseguimos revisar os instrumentos fazer as nossas proposições nós já recebemos o primeiro resultado da avaliação no semestre passado já passou por uma análise dessa coordenadoria e a próxima os próximos encaminhamentos são levar para a equipe multidisciplinar e convidar os coordenadores de curso para essa reflexão tudo isso oficializado nós também temos o nosso espaço de trabalho com a CPA todas as atividades e ações de diálogo estão oficializados em processo sem também avançamos para um estudo do egresso da EAD em parceria com a COPEG que tem o projeto Conecta então igualmente fizemos ali um alinhamento com a COPEG para uma adaptação do instrumento que já era aplicado para o presencial considerando as especificidades da modalidade da oferta na modalidade e foi muito bonito nós tivemos agora na semana passada a apresentação dos resultados recebemos quentinho quentinho saindo do forno os resultados agradeço muito professora Maria Tereza Tomaso que trabalhou e a Viviane que tem nos auxiliado nisso aqui um registro de como nós vamos também tentando demonstrar que é um processo que não é estar lá pronto só para como dizem em inglês ver e aí destaco aqui uma fala que acho que é o que motiva todo esse trabalho na coordenadoria nessa visão de um egresso durante a pandemia o curso se tornou inteiramente EAD o que para mim se tornou muito mais interessante já que o tempo de deslocamento até o polo e do polo para casa eram aproveitados em estudo tendo facilitado poder dedicar mais tempo às pesquisas não teria conseguido se não fosse todo esse apoio meu padrão de vida melhorou tenho meu carro santo consignado e consigo cuidar melhor da minha família gratidão ao FPR e todos os envolvidos no curso de pedagogia vocês são agentes de transformação na vida de seus estudantes então eu acho que isso que nos leva a manter todas as nossas ações e aprimoramento nessa coordenadoria estamos também como um espaço de ensino lembram que eu disse que era ensino pesquisa e extensão pois bem nós estamos aqui conduzindo a produção de um curso específico para coordenador de curso e nós recebemos na SUPA de estagiários então dois em 2022 quatro em 2023 num projeto em parceria com o Convida e com o Departamento de Psicologia na pessoa do professor Gabriel e nós fizemos aqui oficinas fazemos oficinas com esses estagiários a fim de auxiliá-los nesse processo também temos ali um espaço de condução dessa ação com eles e essa produção continua e espero que para o ano que vem a gente tenha uma materialização desse curso acabamos de entregar a 14ª CIEP na UFPR aberta a 3ª edição novamente ali a gestão de uma equipe técnica para fazer esse evento já avançamos em relação ao relatório os apontamentos feitos na edição passada uma ação conjunta que aqui eu preciso deixar um agradecimento especial a Agitique a COSIS nesse diálogo conosco para integrar os nossos sistemas e conseguir promover a CIEP assegurando 28.872 participações ampliando da de 291 salas para 356 salas na UFPR aberta no âmbito do programa UAB seguimos nessa gestão acompanhando as ofertas anteriores já encerramos uma especialização e estamos aí com um curso de licenciatura em andamento também fizemos a implementação de cursos estamos cuidando da implementação de cursos ainda do edital 922 uma especialização e um tecnólogo ambos do CEPT nós temos dois RCOs ali aguardando a finalização na Proplan e por meio desse relatório nós fizemos todo o mapeamento do que foram as ofertas na UAB estamos aqui fazendo uso do nosso recurso capital recebido da CAPS do investimento do estúdio da ACPA e estamos fazendo a articulação agora para editar o 2523 e no movimento que foi uma agenda uma proposta nessa gestão que foi de trazer também os campos avançados da UFR para uma maior participação no programa então estamos avançando em proposições de licenciaturas dos campos avançados no âmbito do programa e mantendo as nossas especializações está em curso a produção junto ao Lab SPAD de um curso de um novo curso de capacitação para tutoria em números gerais esses são os nossos números até hoje matriculados no âmbito do programa UAB só para que a gente mais ou menos vislumbre a participação da UFR no programa em números hoje nós temos em execução dois cursos de graduação antigos nós temos já aqui é um cômputo desta coordenadoria cursos de graduação presenciais com cargo horário AD hoje nós já emitimos parecer para 101 cursos de 130 se eu não me equivoco cursos que temos e isso estamos falando nesse espaço tem 145 pareceres já de especialização e de pós pandemia nós tivemos aí um boom né nas especializações EAD na UFR também as extensões já temos tivemos a análise de 124 cursos desde 2016 a 23 nós tivemos em 2022 2.800 e 2.815 atendimentos mas recebi aqui fresquinho do professor Celso que nós tivemos até a data de hoje 2.196 e-mails respondidos para o FPR virtual e o FPR aberta e 836 chamados já respondidos para terem dimensão do volume das ações nessa coordenadoria e para o recredenciamento institucional além de todas essas ações desse cuidado com a sistematização com a oficialização para as evidências das nossas ações esse coletivo aqui pensou numa sala na UFR aberta chamada EAD evidências então é uma sala preparada a semelhança dessa para o ciclo mas que nela nós apresentamos a nossa coordenadoria e também indicamos os eixos do instrumento de avaliação institucional e a ideia é que para cada eixo indicador da CPEAD que diz respeito a CPEAD a gente possa elencar o texto que nós já iniciamos e entregamos sobre e que fala especificamente sobre atuações da nossa coordenadoria e as evidências aqui registradas abaixo de uma sala praticamente uma transparência daquilo que tem sido a nossa educação à distância na UFR e para finalizar como eu disse ensino pesquisa e extensão e como resultado dessas ações essa coordenadoria valoriza muito que seus servidores também participem de eventos científicos então em 2022 nós tivemos três apresentações no Edurede agora em 2023 duas apresentações no evento ali da associação das estaduais das universidades estaduais em Campinas também bem recente três apresentações no ESUD todas elas relacionadas às ações desenvolvidas aqui na CPEAD nós temos lá o resumo do nosso núcleo no e-book da PROEC sobre as ações extensionistas e mais recentemente um capítulo sobre educação híbrida da qual participo com outras duas colegas daqui do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul sobre educação com tecnologias ali vinculado a um grupo de pesquisa também pela Unirrede em nome de toda a equipe CPEAD eu agradeço pelo espaço e por poder apresentar um pouco do que tem sido a nossa coordenadoria em especial um agradecimento ao professor Júlio por toda a confiança e apoio no nosso trabalho muito obrigada obrigada Giovana nossa foi bem muito trabalho que a gente teve e todo esse empenho esse trabalho nos recompensa estamos aqui hoje podendo apresentar à comunidade UFR tudo que fizemos nessa gestão então muito obrigada e na sequência antes de passar a palavra ao professor Hércules por questão de ordem dizer que as perguntas ao professor poderão ser feitas via chat ou em forma oral após a apresentação dele e também ao final da palestra será disponibilizado aqui no chat o formulário de pesquisa de satisfação que também fará o registro da presença neste evento então professor Hércules com você a palavra muito obrigada Obrigado Sara obrigado Giovana pelo convite professor Júlio também que já precisou se ausentar antes de mais nada agradecer nós nos conhecemos recentemente no seminário nacional da Unreed depois tivemos outros contatos aqui no nosso Exude que foi realizado aqui em Campo Grande agora no mês de outubro já vínhamos conversando sobre possibilidades de compartilhamento de próprias experiências um pouquinho sobre as experiências que a UFMS teve durante não só esse ano de 2023 que foram os movimentos que nós passamos do recredenciamento institucional e do recredenciamento EAD porque nós passamos pelas duas fases durante esse ano com uma diferença aí de 20, 30 dias de um para o outro né mas contar um pouco do trabalho que não começou em 2023 um trabalho que começa lá em 19, 20 um pouquinho antes da pandemia mas que a pandemia veio justamente para dar uma virada e nos mostrar das necessidades que nós tínhamos de trabalhar no sentido de colocar evidências em algum lugar que fosse palpável que não fosse só um espaço físico como geralmente essas visitas costumam acontecer e aí eu vou compartilhar aqui uma apresentação eu vou tentar compartilhar uma tela toda aqui deixa eu ver se vai dar certo acho que deu né só vou botar aqui apareceu aquela para vocês não? sim está aparecendo professor está ótimo deixa eu apresentar aqui peço desculpas que eu não consegui mudar a identidade visível dessa apresentação então eu estou usando a mesma identidade visual que nós usamos na oficina presencial que foi feita durante o exult se exult tá e aí falar um pouco para vocês aqui sobre o nosso nosso histórico durante todo esse processo eu de formação sou professor da área da ciência da computação trabalho com EAD aí há mais de 17 anos aqui na instituição estou como diretor da agência de educação digital à distância uma agência que é muito parecida em formato com o CPEAD o informe a Giovana apresentou para vocês nós temos muita interseção nas formas de atuação principalmente no sentido de proporcionar o uso das tecnologias educacionais para toda a instituição a educação digital não só a educação à distância também para os cursos presenciais e para outras ações que a instituição promove no uso dessas tecnologias na realização de suas atividades aí no cotidiano e aí nós temos aqui uma questão bastante interessante que o nosso ato autorizativo ele é um pouco mais antigo provavelmente que o de vocês o nosso ato autorizativo antigo anterior a esse agradecimento atual porque em 2020 meados de 2020 nós já estávamos ali na pandemia nós recebemos a informação da nossa PEI então PEI acho que alguns de vocês devem conhecer mas é a procuradora educacional institucional então nós temos esses profissionais em todas as instituições que são um elo de ligação entre as séries o INEP e a instituição no sentido de todo o sistema de avaliação dos sinais então nós temos aí todas as avaliações de curso reconhecimento autorização e o regredenciamento que é feito por interface dessa articulação da PEI então em 2020 nós recebemos o comunicado da nossa PEI que o nosso auto autorizativo de recredenciamento EAD naquele momento ele estava vencendo no meio do ano então qual que era a informação que nos foi passada é que nós precisávamos entrar no sistema chamado EMEC e fazer o preenchimento de um formulário eletrônico que é o formulário FE1 que é o primeiro formulário que nós preenchemos com algumas informações que naquele momento era algo muito novo para mim que estava entrando naquele momento na gestão da EAD da UFMS eu estou na gestão da EAD e da UFMS desde 2019 então em 2020 nós ainda estávamos iniciando um processo de construção para transformar a EAD da UFMS no que nós temos hoje apesar da nossa EAD ter mais de 23 anos de existência nós passamos por várias conformações por várias composições já fomos núcleos já fomos coordenadoria já estivemos ligados à pró-reitoria hoje nós estamos com uma estrutura de agência que é ligada diretamente à reitoria e que faz suporte a todas as pró-reitorias de ensino pesquisa extensão temos outras agências da instituição também que fazem esse tipo de suporte e estamos trabalhando então no sentido transversal a todas essas pró-reitorias para poder atender as demandas institucionais e nós naquele momento fomos pegos de surpresa porque não tínhamos experiência nenhuma com regredenciamento institucional e eu mesmo como sendo diretor da EAD da instituição naquele momento nem era diretoria nós tínhamos uma secretaria de educação de instância naquela época eu fui cadastrado como auxiliar institucional no EMEC então eu tinha um usuário meu CPF eu conseguia entrar no sistema para eu preencher o formulário eletrônico que basicamente passava permeava os instrumentos os indicadores dos instrumentos mas ainda não era diretamente ligado ao instrumento mas eram questionamentos que permeavam os indicadores e os eixos dos instrumentos mas com aquela relação bem pesada com o nosso PDI então uma coisa que até que a Giovana já comentou que o PDI é o documento core de todo o recredenciamento institucional então naquele momento foi o primeiro momento em que nós tivemos que fazer uma avaliação do nosso PDI nós já tínhamos naquele momento uma política bastante incipiente mas já tínhamos uma política de EAD dentro do PDI mas muitas das coisas que eram cobradas no formulário eletrônico que deveriam estar no PDI naquele momento já foram identificadas que não estavam então nós passamos por uma fase de avaliação do nosso PDI daquele formulário no sentido de identificar quais eram essas fragilidades para que nós pudéssemos já nos preparar para os processos futuros estávamos em pandemia já ainda não haviam sido sobrestrados os processos de avaliação então não sei se todos sabem mas em 2020 no final de 2020 por conta da pandemia todos os processos de avaliação em logo que eram feitos de forma presenciais eles foram sobrestrados ou seja todos foram interrompidos e não havia mais nenhuma avaliação presencial por conta da pandemia ainda não havia uma metodologia clara e definida sobre a avaliação virtual em logo que é o que é feito atualmente então nós sabíamos que essa avaliação tinha sido sobrestrada mas que nós tínhamos que seguir todo o fluxo dentro do sistema para que nós não perdêssemos o nosso ato autorizativo então em 2020 nós fazemos o protocolo do regredenciamento EAD identificamos várias fragilidades no nosso PDI naquele momento o nosso conceito institucional EAD era 4 só que era um conceito que datava do último processo de regredenciamento que era de 2015 sendo que em 2015 o instrumento de avaliação da EAD ele era diferente do instrumento de avaliação presencial e era um instrumento muito mais simples então nós não tínhamos nem a base para saber quais eram as principais dificuldades do que nós tínhamos que atuar no sentido de aprimorar para conseguir o 5 já que nós éramos conceito 4 nós precisávamos atender as nossas falhas os nossos defeitos os pontos negativos para poder atingir o 5 só que o instrumento havia mudado diferentemente do regredenciamento institucional do presencial onde a instituição tinha um regredenciamento de 2009 mais antigo mas que já era feito com base no instrumento atual que é o instrumento que hoje é presencial e EAD e que a gente também tem informações tanto das séries quanto do INEP que são instrumentos que passam por avaliação para uma alteração futura não sei se é breve se vai demorar mas são instrumentos que estão sendo alterados também no âmbito do Ministério da Educação então nós tínhamos esses dois conceitos nosso conceito do EAD eu falei que era 4 mas do institucional era 3 depois de um recurso que a instituição tinha protocolado porque na avaliação presencial lá em 2009 a nossa instituição tinha recebido o conceito 2 muito pela falha no processo das pessoas que estavam envolvidas aqui na instituição para apresentar as evidências para a comissão avaliadora que não tomaram a devida importância daquele processo não entregaram as evidências corretas não se preocuparam em atingir uma nota boa ficamos com nota 2 naquela época e aí a instituição correu atrás de recurso colocou pessoas mais engajadas para buscar essas evidências e conseguiu reverter esse 2 para uma nota 3 evitando naquela época o protocolo de compromissos que é um processo bastante complexo quando você tem uma nota 2 que você precisa contornar esse protocolo de compromisso para poder ter o seu ato autorizativo novamente oficializado perante o MEC então nossa estratégia era mais ou menos essa naquela época eu falei de 2020 mas é afinal de 20 para 21 que os processos de avaliação de logo são sobreestrados e nós ficamos então naquele momento com o processo do formulário preenchido no MEC mas sem saber quando que a visita em logo viria porque as visitas estavam interrompidas estavam sobreestradas em 21 nós já também temos que preencher o mesmo formulário eletrônico para o recredenciamento institucional do presencial então nós temos cerca de 10 a 12 meses de diferença entre o preenchimento desses mesmos formulários FE1 dentro do MEC tanto para o recredenciamento do EAD quanto do recredenciamento institucional porque por mais que os processos estivessem sobreestrados o âmbito do processo autorizativo e os prazos que nós tínhamos para preencher os formulários no MEC eles continuavam seguindo o fluxo a gente só não saberia quando que a avaliação em logo seria apresentada à instituição para que essas evidências fossem apresentadas às promissões avaliadoras então isso tudo foi acontecendo a pandemia também nos atrapalhou no sentido de que nós tivemos que nos movimentar para outros sentidos para conseguir fazer com que a instituição não parasse que as aulas não parassem que os processos administrativos continuassem e aí nesse momento muitas das vezes a gente vai deixando de lado um pouco sobre o que é importante como um processo de recredenciamento por mais que estivesse sobreestrado nós tínhamos essa missão em paralelo para que as coisas pudessem acontecer naquele momento em 2020 e 2021 eu enquanto gestor de IAD nós tínhamos a PEI nós temos aqui também na UFMS uma diretoria ligada à reitoria que é uma diretoria de avaliação institucional que inclusive tem cadeira dentro da CPA que trabalha com todos os processos de avaliação de composição de indicadores para apresentação em rankings nacionais internacionais então uma equipe se montou no sentido de fazer uma avaliação interna da nossa instituição então montamos uma comissão de recredenciamento e fomos atrás de buscar as evidências para cada um dos indicadores do instrumento de avaliação que nós estávamos conhecendo naquele momento então fizemos essa avaliação interna fomos em cada um dos indicadores víamos o que cada indicador pedia para que tivesse nota 1 para que tivesse nota 2 3 4 5 e ficamos bastante surpresos porque ou nós não encontrávamos as evidências necessárias até por não ser das pastas as quais eram responsáveis por aqueles documentos por aquelas evidências ou simplesmente porque aquela evidência não existia mesmo e aí a nossa avaliação interna estava ficando bastante baixa nós chegávamos a alguns indicadores com nota 2 com nota 1 com nota 3 e a nossa gestão sempre deixou claro que nós queríamos e era uma missão institucional mostrar que a universidade era simples então nós temos aqui uma cultura de toda sexta-feira ter uma reunião de gestão onde todos os pró-reitores e diretores se reúnem com a reitoria vice-reitoria auditoria corregedoria todo mundo se reúne numa sala aqui na reitoria para discutir os avanços da semana os avanços das próximas semanas e nessas reuniões de gestão que nós fazíamos nós enquanto comissão de recredenciamento apresentamos esse resultado preliminar de avaliação interna dos nossos indicadores naquele momento e nós tivemos uma recepção bastante negativa dos gestores da UFMS porque nós começamos a tocar na ferida então nós por exemplo infraestrutura infraestrutura vocês vão perceber que é um gargalo muito grande principalmente a gente vê nas instituições públicas que é uma dificuldade de você manter uma infraestrutura grande com todos os pré-requisitos que o instrumento de avaliação nos pede com toda a subjetividade que ele apresenta e aí nós chegarmos na nossa proreitoria de infraestrutura nós temos uma proreitoria chamada PROAD que é uma proreitoria de administração e infraestrutura que trabalha justamente com essas questões e apresentar para eles que o conceito do indicador instalações sanitárias por exemplo seria dois seria três e aí eles achando que não era verdade vieram para o nosso lado para nos ajudar a construir esse banco de evidências e aí em muitos dos momentos nós percebemos que realmente as evidências não existiam ou porque não foram construídas ou porque realmente aquele indicador não estava sendo atendido e nós tínhamos aquela missão institucional de fazer com que esses indicadores todos batessem o que nós entendíamos como conceito 5 então nós trouxemos toda a gestão para dentro da comissão de recredenciamento então essa comissão ela deixa de ser uma comissão de 3, 4 pessoas para ser uma comissão composta por pró-reitores e diretores de cada uma das pastas principais aqui da gestão em um momento futuro nós trazemos inclusive os diretores das unidades acadêmicas para dentro desse processo para envolver porque muitas das documentações e principalmente aquelas que se tratam da documentação acadêmica e documentação de professores e servidores essas documentações estão de posse ou de controle dessas unidades acadêmicas então nós trazemos essas pessoas para dentro de um processo construtivo colaborativo para que nós consigamos fazer esse levantamento da melhor maneira possível e aí nós montamos uma estratégia naquele momento ainda sem sistematização a gente vai mostrar daqui a pouco que nós sistematizamos tudo isso mas naquele momento ainda sem sistematização mas já utilizando o Google Drive começamos a montar pastas com essas evidências buscar evidências então envolvendo todos os setores da instituição para cada um dos instrumentos separamos essas pastas por eixo então o instrumento tem eixo de um assim e cada eixo tem os indicadores nós montamos pastinhas para cada indicador para cada pasta para cada eixo muito semelhante com o que a Giovana já mostrou para vocês aí que foi construído dentro do ambiente virtual se não me engano na UFR aberta onde foi criada uma sala com todos os eixos indicadores e onde está sendo construído a EAD em evidências que eu vi bem apresentado aqui na fala da Giovana então nós começamos a montar isso naquele momento dentro de pastas do Google Drive fizemos reuniões com várias universidades que tinham passado recentemente pelo processo de avaliação universidades que tinham recebido a avaliação presencial porque eram as últimas avaliações que tinham acontecido eram presenciais não existia essa avaliação virtual naquele momento e as experiências eram das mais diversas e sempre nos levavam à aquela situação onde seria necessário receber uma comissão avaliadora presencialmente montar uma sala com armários com documentos impressos para que quando essa comissão pedisse informação de um determinado documento de uma determinada evidência alguém fosse ali naquele armário naquela prateleira sacasse o documento dali impresso um documento físico e apresentasse a essa comissão então era isso que a gente tinha de feedback das instituições que tinham recebido esse processo naquele momento porque não tinha essa experiência ainda da avaliação virtual mas nós pensamos em fazer isso montamos a sala nós não sabíamos quando que a avaliação viria mas começamos a montar essa estrutura montamos uma sala começamos a pensar nas impressões e aí em algum momento a gente falou não não vamos imprimir documento agora porque nós não sabemos quando que a comissão vai vir e documentos eles mudam os documentos são bastante flexíveis hoje você tem uma normativa da graduação pode ser que quando a comissão vier essa normativa já mudou e aí eu vou ter que imprimir de novo é papel que joga fora e nós estamos também numa campanha de sustentabilidade muito grande aqui na instituição participando de rankings internacionais de sustentabilidade então nós não imprimimos nada essa sala ficou descanteio ela ficou guardada para reuniões da comissão de reprevenciamento e nós começamos a juntar essas documentações todas no nosso drive com avaliações periódicas então nós definimos que mensalmente nós tínhamos que revisitar todos os documentos para entender se documentos tinham sido atualizados e nós percebemos que isso era uma constante questão então atualização de documentos ela é feita de maneira que inclusive um dia antes de receber uma comissão nós tínhamos documentos que foram alterados e nós precisávamos alterar esse banco de evidências com base no levantamento que foi feito inicial para as alterações as revisões que eram necessárias ao nosso PDI nós chamamos a nossa PROPLAN nossa corredoria de planejamento junto com as unidades tanto da administração central quanto das unidades acadêmicas para trabalhar numa revisão sistemática do nosso PDI e percebemos que naquele momento o nosso PPI que era um documento a parte ele tinha mais de 15 anos de existência sem nenhuma atualização então são coisas que a gente vai descobrindo quando começa a investigar quando começa a ir mais a fundo né então nós percebemos inclusive eu acho que é a mesma estratégia que vocês usam mas em 2021 nós começamos a pensar nessa renovação do PDI e renovando o PPI de tal forma que PDI e PPI fossem um documento só integrados né porque PDI fala das políticas né então nada mais justo e mais adequado do que você integrar essas políticas dentro do seu PDI então nós fazemos essa integração em 2021 nós mudamos estatuto regimento várias várias coisas foram incorporadas principalmente para essa questão da institucionalização da IAD e de outras políticas institucionais que não estavam contempladas né e muito com o sentido de fazer com que o PDI fosse o mais próximo possível do que era cobrado dentro do EMEC lembrando que lá no momento do protocolo do primeiro formulário você já tem que postar o seu PDI então nós postamos um PDI desatualizado em relação a versão que é a versão final lá na frente né nós passamos em janeiro de 21 por um processo de é que a Ceres faz uma avaliação eu esqueci o nome do processo lá mas a Ceres faz uma avaliação das documentações que você envia no primeiro protocolo e solicita algumas alterações e eles nos informaram de documentações que estavam faltando né nós tínhamos mandado o formulário tínhamos mandado o PDI tínhamos os cadastros dos espaços físicos dos professores e eles nos ah eles fizeram uma diligência esse é o nome eles nos fizeram uma diligência indicando que faltava plano de acessibilidade plano de fuga e alguns outros documentos como alvarás dos prédios alvará de bombeiro laudo de acessibilidade de acessibilidade laudo técnico de bombeiro pro plano de fuga dos prédios dos campos e aí foi o principal boom que nós recebemos naquele momento porque por mais que nós tínhamos visitado o instrumento de avaliação haviam outras portarias outras instruções normativas que falavam da necessidade desses documentos que não estavam no nosso radar daquele momento e aí nós fomos descobrir que a universidade não tinha um plano de acessibilidade documentado nós tínhamos uma série de ações de acessibilidade mas não existia um plano nós tínhamos uma série de documentos que falavam sobre os elementos de urgência emergência sinalização mas não tínhamos um plano de fuga então tudo isso foi construído em tempo recorde porque a diligência te dá 30 dias para construir mas construímos com a qualidade necessária para que esses documentos fossem devolvidos no EMEC e que a diligência fosse superada fizemos essa construção enviamos essas documentações a diligência foi superada e aí nós pensamos em avançar o nosso processo e aí surge então a implementação de um sistema primeiro foi pensado na implementação de um painel de recredenciamento que não seria um sistema de informação propriamente dito mas seria um espaço linkado diretamente ao Google Drive onde nós teríamos ali o cadastro das evidências mas seria um painel de tal forma que os gestores pudessem visualizar nesse painel o que estava sendo feito o que faltava começou sendo feito dentro de uma ferramenta chamada Looker Studio que na época se chamava Data Studio da Google e depois a gente abandona essa ideia e parte para uma ideia mais profissional onde a nossa agência de tecnologia que nós também temos uma AGTIC assim como vocês desenvolve um sistema de avaliação externa chamado CAX que foi pensado inicialmente para o recredenciamento mas que quando foi concebido pela equipe já foi concebido para atender todos os processos de avaliação de curso porque todos os processos de avaliação de curso eles passam pelo mesmo processo sistemático eles querem visualizar as mesmas evidências das mesmas fontes em pouquíssimos casos há uma especificidade para o curso que está sendo avaliado mas as evidências são as mesmas o instrumento é o mesmo então foi criado esse sistema pensando nisso que é o nosso CAX que está disponível aqui nesse endereço cax.fms.br que eu vou mostrar para vocês algumas telas durante a minha apresentação para vocês terem uma ideia das possibilidades que esse sistema nos trouxe dentro dos processos de avaliação externa como um todo não apenas do processo de recredenciamento então nós fazíamos constantes reuniões com essa comissão de recredenciamento envolvendo diretores pro reitores começamos a envolver coordenadores de curso alguns professores estratégicos que são líderes dos seus cursos técnicos administrativos estudantes e colaboradores da UFMS principalmente por começar a entender também por parte de outras reuniões que fomos tendo com outras instituições que passavam por avaliações em processos de recredenciamento onde nós entendemos naquele momento que todos os atores envolvidos durante a visita durante a avaliação em novo precisavam conhecer precisavam entender da importância do processo saber para que que serve o processo como é que funciona qual que é a atuação de cada um e nós sabemos que esse processo envolve reuniões com equipe técnica com professores com estudantes então nós fizemos um processo de sensibilização mobilização e nivelamento de informações com todas essas equipes de forma que todos pudessem entender um pouco da importância desse processo para a instituição também dentro desse momento nós tínhamos uma questão muito importante que era fazer o levantamento dos documentos dos professores e aí o que acontece eu não sei se é a mesma realidade que vocês vivem aí na Federal do Paraná mas as avaliações de curso elas já fazem isso quando você vai ter avaliação do curso de pedagogia por exemplo a comissão vai querer identificar as pastas funcionais de cada um dos professores que atuaram no curso de pedagogia nos últimos três ou cinco anos então a unidade acadêmica que oferta esse curso de pedagogia monta as pastinhas coloca os documentos pessoais os diplomas dos professores e preenche os atributos docentes de cada um desses professores quais atributos esses informações sobre quantos anos que o professor está no magistério superior há quantos anos que ele está no magistério quais são as produções científicas evidências para essas produções científicas quais são as disciplinas que aquele professor lecionou para aquele curso durante os últimos três ou cinco anos então é uma série de informações que nós percebemos que cada unidade em cada curso em cada processo de avaliação daqueles cursos de maneira específica faziam de maneira totalmente descoordenada e aí nós fizemos o trabalho de centralizar essas informações também chamando as unidades acadêmicas junto com a nossa ProGEP que é a nossa ProReitoria de Gestão de Pessoas que é responsável também por RH e por qualidade de vida no trabalho para o nosso servidor e de formação capacitação dos nossos servidores de maneira geral então essa ProReitoria junto com a nossa Comissão de Recredenciamento e as Unidades Acadêmicas começaram esse processo junto com a GTIC também né e o sistema CAX que recentemente estava sendo implantado no sentido de fazer a criação dessas pastas funcionais nós também utilizamos aqui no FMS o SEI assim como a Giovana apresentou que vocês utilizam o sistema de processos eletrônicos o SEI para fazer os processos eletrônicos da instituição nós também utilizamos e todo servidor tem uma pasta lá no SEI que é a sua pasta funcional seu assentamento funcional esse é o nome que se dá aqui dentro da instituição esse assentamento funcional tem a maioria desses documentos não são todos mas tem a maioria desses documentos só que são pastas privadas são pastas protegidas porque são documentos protegidos pela LGPD e aí quem tem acesso a esses documentos é somente o servidor em questão e a nossa pro-reitoria de gestão de pessoas nem a unidade acadêmica tinha esse acesso de maneira direta então o que nós fizemos um trabalho mesmo de formiguinha da pro-reitoria juntar esses documentos e organizar esses documentos dos professores em pastas de Google Drive montando esse drive das pastas funcionais dos docentes e as unidades acadêmicas entravam dentro do processo para ajudar a alimentar as documentações a respeito da produção científica acadêmica e participação em projetos que aquele docente tinha então foi uma primeira iniciativa para centralizar e organizar esse processo da criação das pastas funcionais para que isso também pudesse ser um banco de evidências a ser apresentado para essas comissões e aí é importante que não é só para o recredenciamento mas isso passa a servir para todas as avaliações de curso que passam a surgir daqui dali para frente daquele momento para frente mas que ainda não era o momento quando foi pensado por conta das avaliações estarem sobre as tratas fizemos um processo inicial naquele momento também de produção de vídeos institucionais então são vídeos que mostram a instituição que mostram a infraestrutura que mostra a força o potencial da nossa instituição no ensino na pesquisa na extensão na inovação no empreendedorismo na sustentabilidade que são as ações principais não só o tripé ensino, pesquisa e extensão mas o nosso estatuto já contempla todas essas vertentes então mostrando essas pérolas nós chamamos de vídeos que mostram as pérolas de todas as unidades acadêmicas de todos os campos nós somos uma instituição multicamp que além da cidade universitária aqui em Campo Grande na capital nós estamos presentes em outros nove campos da UFMS e além de outros 14 polos da Universidade Aberta do Brasil que estão em parceria junto com as prefeituras mantenedoras então a ideia foi fazer a produção desses vídeos institucionais para vários espaços dentro de Campo Grande que é a nossa cidade universitária mas também dos vários espaços dentro dessas desses campos desses polos para que nós tivéssemos isso documentado nós não sabíamos ainda como é que seria a avaliação como é que seria a visita mas sabíamos que a visita em três dias sendo que desses três dias apenas um dia é reservado a realmente conhecer a instituição de maneira síncrona não posso nem falar presencial porque a gente não sabia se ia ser presencial se ia ser virtual mas conhecer a instituição a fundo de maneira síncrona seria um dia nós sabíamos que não seria possível mostrar uma instituição tão grande como a de vocês também com certeza é num espaço tão exíguo de tempo então deixamos vídeos produzidos para que esses vídeos pudessem complementar quaisquer informações que não pudessem ser repassadas durante esse dia e aí nós pensamos num outro movimento naquele momento nós tínhamos feito lá no início uma avaliação simulada onde eu e algumas poucas pessoas ali da antiga primeira versão da comissão de regredenciamento tinha feito mas agora nós chamamos professores da nossa instituição que já tinham experiência em fazer avaliação de regredenciamento institucional pelo banco dos sinais pelo BASIS que é o banco de avaliadores do sistema dos sinais das avaliações externas pessoas que já tinham experiência que já tinham passado por vários processos parecidos com base nesse instrumento atual para que eles fizessem essa avaliação da nossa instituição já com base em todos os indicadores e evidências que nós tínhamos modelado para o nosso banco então nós chamamos dois professores estratégicos que tinham essa experiência que inclusive um já aposentado chamamos eles para uma reunião pedimos esse favor para que eles nos ajudassem prontamente fomos atendidos e pedimos também que eles pesassem na avaliação nós não queríamos uma avaliação que relevasse as informações principalmente pelo fato deles conhecerem a UFMS então o que que nós pensamos o avaliador externo quando chega na instituição dificilmente salvo algumas exceções dificilmente eles conhecem a sua instituição a fundo então eles vão avaliar conforme uma visão externa de quem não conhece e nós pedimos que esses avaliadores fizessem essa avaliação dessa maneira pesando a mão para que a gente pudesse ter uma noção se nós estávamos no caminho certo sabíamos que já havíamos evoluído muito desde a primeira simulação mas queríamos uma uma segunda opinião de pessoas que estavam externas à comissão de recredenciamento mas que eram avaliadores de experiência para poder fazer essa avaliação então nós trabalhamos ali cerca de um mês com esses dois professores e é um mês pensa que a comissão vem para ficar três dias com a gente nós trabalhamos um mês com esses professores e eles passaram indicador por indicador olhando as nossas evidências e aí eles nos sugeriram que algumas coisas fossem melhoradas algumas coisas fossem adicionadas e eles deram nota em cada um desses indicadores mas eles não quiseram nos divulgar essa nota eles não se sentiram à vontade a gente não sabe ainda que nota que nós tínhamos tirado naquele momento pela avaliação deles mas eles nos chamaram para uma reunião e começaram a apontar tudo que eles acharam achavam que era importante ser aprimorado e aí nos surgiu também uma ideia naquele momento de construir o painel de recredenciamento dentro do CIEX do nosso sistema onde para cada indicador de cada eixo nós elencaríamos além das evidências que são documentos são links são informações que são comprovantes de alguma coisa que remete ao que o indicador pede nós também pensamos em construir um texto de destaques que de forma textual pudesse explicar de maneira resumida objetiva para a comissão avaliadora como a nossa como que nós entendíamos que a UFMS atendia aos requisitos daquele indicador sempre pensando na nota 5 no conceito 5 então eu vou até mudar aqui a minha aba só para ver se eu consigo mostrar para vocês e eu pergunto se vocês conseguem visualizar vocês conseguem visualizar a nova tela que eu compartilhei aqui? Sim Beleza então esse aqui é só um exemplo eu acredito que vocês não sei se todos mas alguns de vocês devem conhecer então por exemplo o indicador 5.1 é o do indicador 5 da infraestrutura ele trata do indicador de instalações administrativas então para você tirar o conceito 5 você tem que atender todos esses pré-requisitos e quais são eles? as instalações administrativas atendem as necessidades institucionais considerando as suas adequações das atividades acessibilidade plano de avaliação periódica dos espaços gerenciamento da manutenção predial manutenção patrimonial e a proposição de recursos tecnológicos inovadores então o que nós fizemos? para esse indicador e para todos os outros que são cerca de 50 indicadores ao total nós construímos um texto que mostra as instalações administrativas da UFMS atendem as necessidades institucionais por isso por aquilo e por aquilo outro com as evidências e aí continuando considerando as adequações das suas atividades e mostrava por que que atendia acessibilidade mostrando por que que atendia ao plano de avaliação então nós fomos deixando esse texto guiado para que a hora que o avaliador fosse ler o texto a não ser que ele tivesse muita dúvida do que a gente estava apresentando para ele era só ele bater o olho e falar é 5 porque está tudo explicado aqui exatamente como está o indicador é claro que a gente sabia que o avaliador não ia fazer isso mas nós estávamos induzindo o avaliador a ter essa visão e a gente vai mostrar um pouco como é que foi essa experiência se isso foi bom se foi legal mas de antemão a gente já antecipa que foi o acho que o pulo do gato para a gente conseguir de maneira mais fácil facilitar a vida do avaliador e também fazer com que isso nos proporcionasse a nota que nós entendíamos que tínhamos é claro que em alguns momentos a nota não foi o que nós imaginávamos mas isso eu vou contar um pouco mais eu sei que meu tempo também não é tão grande assim eu falei uma vez para a Giovana que eu posso fazer essa palestra em 15 minutos mas posso gastar 3 horas depende do que a gente consegue mostrar mas eu vou eu vou seguir aqui para a gente ter esse fluxo se eu conseguir passar por todas as experiências que nós tivemos e aí nós tínhamos então essa avaliação que foi recebida por essa por esses professores avaliadores por essa simulação que nós fizemos e pensamos que esse sistema que nós tínhamos construído precisava sempre passar por sincronização as diversas bases de dados nós começamos a usar esse sistema de tal forma que ele puxasse informações dos outros sistemas de informação então nós temos o sistema acadêmico o sistema acadêmico já tem a informação dos professores quais disciplinas que eles lecionam em quais cursos que ano que foi que foi isso o sistema de projetos já sabe quais são os projetos que ele submeteu quais os projetos que ele é membro que ele é coordenador quais são as ODS que esses projetos estão relacionados então esses sistemas já tem muita informação e todas elas são sincronizadas para de forma mais fácil e mais rápida serem apresentadas dentro desse sistema de avaliação e avaliação externa que nós montamos atualização de todos os documentos então plano de fuga os alvarás os lautos os planos os mais diversos planos que nós tínhamos construído ao longo dos últimos anos todos sempre passando por revisão sistemática porque nós ainda não sabíamos quando que a avaliação veio e aí em 2022 ao final de 2022 começaram a acontecer as avaliações de curso de forma virtual então foram as primeiras experiências de visita virtual em logo utilizando a plataforma Teams onde existia a filmagem dos espaços então alguns cursos começaram a receber essa visita e essas visitas começaram a nos dar expertise de como fazer esse processo e também a validar o nosso sistema de avaliação externa porque ele já passou a ser utilizado desde aquele momento nas avaliações de curso e aí nós começamos a perceber algumas coisas alguns pontos negativos ali principalmente que pegavam muito que são relacionados à acessibilidade da nossa infraestrutura então algumas coisas que nós já sabíamos que tínhamos que ter algumas coisas que nós não fazíamos noção e que nós começamos a conhecer por base dessas avaliações de curso que estavam fomentando nessa discussão e também com outras reuniões que nós sempre tivemos e continuamos a ter com outras instituições que estavam fazendo processos dos mais diversos aí de avaliação externa e aí nós tínhamos essa questão todos os banheiros precisam estar adaptados para PCD e quando nós falamos em adaptação para PCD às vezes a gente acha que é só ter a cabine PCD mas aí não é não basta ter a cabine tem que ter uma cabine tem que ter botão de pânico na cabine o banheiro tem que ter fraldário tem que ter esses espaços famílias para as mães e os pais poderem atender os seus filhos as crianças de colo ali fazer troca de fralda limpeza do filho o campus como de forma geral não só os espaços específicos precisam ter rotas acessíveis as quais precisam contemplar de rampas corrimãos guarda-corpo piso tátil externo e interno então a gente começou a descobrir que não bastava ter o piso tátil externo mas também precisávamos ter o piso tátil interno dentro dos prédios e o piso tátil tem que levar até a porta da sala de aula então se o estudante precisa desse atendimento específico diferenciado nós começamos a perceber que não bastavam os pisos da área externa então fomos providenciar coisas que nós não estávamos atendendo identificação de braile em pontos de acesso isso não estava no nosso radar isso começou a entrar no nosso radar cerca de 5 4, 5 meses antes da nossa visita então tem que ter identificação de braile em todas as portas no corrimão no início do corrimão no término do corrimão para facilitar e para auxiliar as pessoas que têm essas dificuldades os elementos de rota de fuga elementos de emergência que são extintores as sinalizações de rota de fuga de saída as setinhas aquelas setinhas que ficam florescentes quando o ambiente está escuro as lâmpadas de iluminação das saídas de emergência eu fico olhando aqui para a minha sala porque eu tenho esses elementos todos aqui na sala a Giovanna teve aqui na instituição junto com a Sara conheceu esses espaços todos que nós estamos falando conectividade de wi-fi câmeras de vigilância o acesso ao PCD dentro das salas de aula onde tem que ter o espaço para o PCD para o cadeirante a gente está usando o termo correto é PCD tem que ter o espaço demarcado com identidade visual para o cadeirante para o PCD poder usar o espaço carteira para obeso nós também não estávamos no nosso radar a carteira para canhoto não estava no radar mas essa prática já existia na instituição então as salas já tinham as carteiras para destra para canhoto mesa adaptada para o PCD então todos esses elementos nós percebemos que nós tínhamos em algumas salas de aula em alguns espaços mas que não era presente em todos os espaços então o que nós percebemos nós tínhamos que aproveitar inclusive esse momento do recredenciamento para promover para fomentar a acessibilidade dentro da instituição e promover todos os espaços da instituição não apenas aqueles que seriam visitados porque essa é uma outra questão que eu vou comentar também mais para frente que é a escolha dos espaços físicos que serão apresentados à comissão avaliadora você pode tentar mascarar eu vou mostrar o espaço X, Y e Z porque são os espaços mais adaptados são os espaços mais bonitos mais revitalizados mas pode ser que você seja pego de surpresa dentro da avaliação e o avaliador queira que você vá para um espaço que não foi planejado e aí você tem que ir para esse espaço e acaba prejudicando a sua avaliação então nós resolvemos atacar toda a instituição para que conseguíssemos atender esses requisitos necessários de infraestrutura e quando a gente fala de infraestrutura vocês viram lá no indicador 5.1 que não é só infraestrutura física mas também tem uma questão subjetiva de recursos tecnológicos de recursos inovadores então nós fomos trabalhar com essas possibilidades mas sempre também no anseio de será que estamos atendendo será que não estamos atendendo e até o último dia antes da visita nós tínhamos algumas dúvidas a respeito do que nós estávamos apresentando mas dúvidas essas que não podem ir ser evidenciadas na sua fala durante a avaliação a comissão tem que perceber que você está ciente de tudo que você está falando que você está convicto e que você tenha a certeza de que a sua instituição é nota 5 eu acho que esse é o principal principal conselho que eu posso dar para que a gente possa ter essa avaliação de maneira mais tranquila acessibilidade digital nos sistemas de informação o programa de manutenção predial e patrimonial que está escrito lá naquele indicador 5.1 que a gente estava lendo e tem que ter um programa de manutenção patrimonial aí em outro indicador fala de predial então a gente fez um programa de manutenção predial e patrimonial tudo isso foi evidenciado no sentido de construir evidências que não existiam ou de levantar evidências que existiam mas não estavam devidamente colocadas no espaço necessário memorial descritivo e relato institucional da CPA esse relato institucional ele inclusive é um documento que tem que ser anexado no EMEC durante o preenchimento do formulário FE2 e no preenchimento do FE2 nós fomos convidados a preencher esse documento em março abril desse ano e aí a gente sabe que quando preenche o FE2 a qualquer momento a comissão pode ser designada e comissão designada em 30 dias geralmente em 30 dias ela vem então foi o momento ali em março abril desse ano que nós recebemos o comunicado de que nós tínhamos que preencher o formulário eletrônico 2 tanto do presencial quanto do EAD e ficamos com essa ansiedade de que tínhamos que atender todas essas demandas que algumas estavam já 100% algumas não estavam o relato institucional a CPA já vinha construindo e um trabalho bastante importante que nós fazemos desde 2016 2017 que é integrar a CPA a nossa gestão apesar da CPA ser uma comissão externa independente ela precisa ser ouvida pela gestão e precisa também ouvir a gestão precisa ter essa articulação então a construção desse relato institucional na UFMS já era um documento que era construído de maneira periódica e atualizado no sentido de que esse documento tem que ser carregado dentro do E-MEC lá no preenchimento do formulário 2 fizemos esse preenchimento do formulário 2 e ficamos na ansiedade de quando que a comissão seria seria marcada seria designada para nos visitar e fazer essas avaliações virtuais em loco que nós já tínhamos essa informação de que seria virtual por conta de todos os outros processos que já tinham sido iniciados e que presencial são pouquíssimos casos que estão acontecendo por exemplo avaliação de curso de medicina ainda está tendo avaliação presencial nós passamos recentemente pela avaliação do nosso curso de medicina no campus de 3 de agosto também ficamos com nota 5 mas foi uma avaliação presencial muito parecida com a avaliação virtual mas presencial por conta da especificidade do curso e aí falar um pouco para vocês aqui sobre o nosso sistema o nosso CIEX uma coisa que nós temos aqui na instituição é uma credencial então todo o servidor todo o estudante e toda pessoa que é colaborador que precisa fazer acesso aos sistemas de informação da nossa instituição de maneira interna e oficializada ela cria uma credencial chamada passaporte ou FMS então eu tenho o meu passaporte todos os servidores aqui tem os estudantes tem e aí nós criamos uma cultura que quando a comissão avaliadora ela é designada para fazer a avaliação aqui dentro da instituição seja de regredenciamento ou seja de avaliação de curso nós criamos um passaporte ou FMS temporário para essa pessoa para que essa pessoa com base nesse passaporte consiga acessar os nossos sistemas incluindo o CIEX mas também outros sistemas porque algumas comissões elas querem ver o ambiente virtual elas querem acessar o sistema acadêmico elas querem ver evidências que não estão simplesmente demonstradas por documentos ou por apresentações então nós com essa estrutura a gente consegue dar acesso a esses avaliadores dentro das plataformas inclusive do Google Drive institucional que a UFMS tem plano aqui na instituição ao nosso ambiente virtual e todos os outros sistemas de informação eu estou vendo que vocês estão colocando mensagem no chat mas depois a gente recapitula todas para no final a gente fazer um processo de bate-papo de tirar dúvidas a gente vai continuando aqui a gente vai conversando dessa forma acho que funciona legal aqui o nosso sistema quando a gente pensa principalmente no recredenciamento ao acessar o sistema tem um botão chamado painel de recredenciamento botão esse que dá acesso a esse esse painel com os cinco eixos e para cada eixo você tem acesso aos indicadores eu vou também tentar mostrar para vocês o sistema funcionando esse aqui é o sistema acho que vocês estão vendo também eu acesso aqui o sistema ao vivo pessoal isso aqui é muito perigoso mostrar ao vivo mas está funcionando então aqui clicando no painel de recredenciamento nós temos o eixo eu vou aumentar a tela aqui para ficar mais fácil a visualização eu tenho aqui eixo um eixo dois eixo três eixo quatro eixo cinco e o sistema ele foi todo customizado inclusive se o instrumento mudar criar um novo eixo apagar um eixo antigo a gente pode customizar ele para que ele continue funcionando então se eu entrar aqui no instrumento no eixo cinco infraestrutura física eu tenho todos os indicadores e para cada indicador eu tenho um campo com os destaques e um campo com as evidências esse campo com os destaques é aquele texto que eu comentei com vocês que nós construímos para cada um dos indicadores dizendo como que a nossa instituição atende exatamente aos critérios que estão descritos no indicador para ter nota cinco e sempre remetendo a coisas que estão no PDI porque isso é muito importante também na avaliação é que tudo que a gente evidencia tem que ter essas ligações com o PDI isso é primordial então nós fazemos toda essa ligação o PDI é uma evidência o PDI é uma evidência mas a gente deixou destacado aqui que essa evidência está no PDI na página 116 então isso também facilita para que o avaliador não fique perdendo tempo porque ele não tem tanto tempo para conhecer todas essas evidências colocamos evidências documentos links documentos publicados documentos não publicados atas de reuniões tudo que é documento produzido institucionalmente é colocado como evidência e aí também nós colocamos dentro dessas evidências aquilo que nós entendemos dentro do indicador como sendo subjetivo porque boa parte dos indicadores não são todos eles levam para a nota 5 um conceito subjetivo que é se tem inovação se tem recurso tecnológico diferenciado inovador e aí nós elencamos uma série de coisas que ao nosso entendimento atende a esse tipo de indicador subjetivo de meta subjetiva que tem dentro do indicador e isso foi também para facilitar porque mesmo em algumas reuniões que nós fizemos com outras instituições para entender como foi esse processo de avaliação já conversando sobre visita virtual existia aquela questão o que se trata por exemplo de um recurso inovador dentro da sala de aula então se a gente vem aqui no indicador 5.2 sala de aula indicador 5.2 lá no nosso instrumento de recredenciamento ele diz lá no finalzinho que para ter nota 5 a sala de aula tem que ter proposição de recursos tecnológicos diferenciados e aí a gente sempre ficava naquele questionamento o que é recurso tecnológico inovador diferenciado em uma sala de aula será que ter um projetor é um recurso inovador talvez para mim seja talvez para outra instituição não seja talvez para o avaliador seja talvez para o avaliador não seja será que ter um projetor multimídia interativo com tela de touch screen sei lá um óculos de realidade virtual a gente não tem como apesar de existir um parâmetro de recursos de inovadores descrito no instrumento de avaliação dentro das portarias das séries do INEP isso continua subjetivo e pelas reuniões de compartilhamento de experiências que nós fizemos com outras instituições isso continua subjetivo porque por exemplo na biblioteca o que é inovador na biblioteca? nós descobrimos que algumas comissões avaliadoras entendiam que o acervo digital era um recurso inovador e outras comissões entendiam que isso já não era inovador que precisava de um elemento a mais de um elemento que pudesse proporcionar um recurso diferenciado que isso já não era mais então é bastante subjetivo e a gente tentou encher de informações para que nós tivéssemos pelo menos a tranquilidade de que ou está tudo lá ou se ele tiver dúvida ainda de como é que ele faz para te dar a nota 5 ele vai te perguntar e aí você vai correr atrás dessas dessas informações dentro desse sistema aqui do CAEX hoje já tem vários outros painéis mas nós temos aqui o painel dos vídeos institucionais então nós produzimos um painel de vídeo institucional da universidade nós produzimos um painel de vídeo institucional da educação à distância produzimos um de infraestrutura produzimos um de infraestrutura só da educação à distância então esses vídeos todos foram produzidos e deixados dentro desse painel para que a gente pudesse ter esse acesso de maneira mais facilitada a nossa comissão avaliadora e aí nós tínhamos uma outra dúvida porque conversando com outras instituições nós também descobrimos que tem alguns avaliadores que eles chegam na instituição e se você falar para ele que você tem um sistema igual esse que eu estou apresentando aqui pode ser que a comissão avaliadora fale não, eu não quero entrar em sistema eu não quero ter passaporte UFMS eu quero uma pasta no drive e aí o que a gente fez? a gente em paralelo ao sistema nós tínhamos toda a documentação dentro de um drive e aí nós tínhamos dentro do nosso sistema do nosso CX aqui um acesso aqui para ele poder acessar a pasta no drive e tinham os mesmos documentos de evidências que estavam descritos ali no painel de recredenciamento era um plano B e aí nesse plano B nós transformamos como plano C plano D porque na reunião inicial onde nós conversamos a equipe de gestão PEI e a comissão de avaliação nós mostramos para eles o funcionamento do CX fazemos a propaganda do sistema para evitar aquele vácuo drive porque o sistema tem muito mais informação muito mais riqueza de detalhes do que simplesmente um drive que só tem documentos soltos lá então a gente também fez essa estratégia dentro do sistema também temos as informações dos professores então todos os 1.500 professores que nós temos aqui na instituição estão cadastrados no sistema e aí nós podemos por exemplo selecionar um professor X aqui clicar na lupinha para ver as informações dele e aí nós vamos trazer todas as informações dos atributos funcionais dos atributos docentes daquele professor deixa carregar aqui internet não está legal mas ele vai trazer todas as fotos do docente os atributos do docente as informações de produção científica do docente eu vou mostrar aqui na apresentação como é que é essa visualização mas quando eu estou na listagem de professores eu clico no nome de um professor ele carrega aqui as informações do professor voltei para o sistema aqui o sistema carregou mostra a foto do professor essa foto vem da onde? essa foto vem da carteira funcional do professor então o professor quando entra na instituição ele tira uma foto que vai para a carteira funcional dele essa foto já foi colocada no sistema já está também nesse banco de evidências aqui traz as informações titulação máxima esses aqui são os atributos do docente regime de trabalho horas semanais de trabalho quais são as áreas de formação lotação número de horas que trabalha na graduação na pós-graduação currículo látice uma pasta no drive para toda a documentação pessoal e acadêmica do docente então são arquivos mesmo com diploma com artigos que ele submeteu em periódicos em revistas em congressos a aba com as aulas na graduação que aquele professor já deu para quais cursos quais disciplinas aula na pós-graduação produções científicas que nós baixamos do lápis então toda a produção que está cadastrada no lápis e tem o dói nós conseguimos importar para esse sistema com o xml o sisteminha que foi feito para fazer essa importação então todas essas informações já são trazidas de maneira automática inclusive se esse professor tem atividade na gestão e todas as informações que ele precisa que a comissão avaliadora precisa evidenciar dos professores dos técnicos estão aqui dos cursos de graduação todas as informações dos cursos código EMEC unidade acadêmica modalidade tipo se é licenciatura se é tecnólogo se é bacharelado se o turno as informações de conceito basta clicar aqui você consegue ver as informações sobre o curso quem são os professores que atuam naquele curso a documentação do curso no sentido de apresentar inclusive as resoluções emitidas pelo colegiado as atas de reunião as atas do NDE todas as informações estão disponíveis através do CAEX tanto para a graduação quanto para a pós-graduação então esse sistema foi construído no sentido de providenciar de prover as funcionalidades mais importantes para a comissão avaliadora então vou voltar aqui para a minha apresentação já falei aqui do sistema do CAEX e aí então em meados de maio nós tivemos a primeira avaliação agendada primeiro foi a avaliação do recredenciamento EAD foi agendado para junho e acho que dez dias depois que a avaliação foi agendada da EAD nós tivemos a avaliação agendada do presencial que seria exatamente 28 dias depois da avaliação do EAD um grande ponto positivo é que quando nós construímos esse banco de evidências esse sistema ele foi pensado no sentido de atender as duas avaliações então uma coisa que nós temos aqui na instituição inclusive é trazer essa unisticidade do EAD e do presencial das modalidades então tentando desmistificar toda essa cultura de distanciar o que é EAD o que é presencial então aqui tudo é educação o presencial tem EAD o EAD tem presencial então tudo funciona de maneira transparente e os nossos processos de avaliação foram direcionados no mesmo sentido apesar de que a avaliação institucional EAD possui dois ou três indicadores a mais possui alguns critérios a mais que são evidenciados mas nós construímos toda a base de construção de evidências da mesma maneira então estávamos prontos para receber as duas avaliações naquele momento só que mesmo estando prontos faltando 30 dias para receber a comissão avaliadora nós nos reunimos de novo enquanto comissão de recredenciamento e fomos novamente partir para aquele processo de atualização então será que todos os documentos e evidências que estão lá será que não tem link quebrado será que não está faltando nenhum documento que foi produzido recentemente que precisa ser atualizado então todas as republicações de normativos revogações então tudo isso foi feito num processo de checklist final para evidenciar será que tem algum professor cujo atributo docente não está cadastrado da maneira correta lá no sistema será que está faltando algum laudo técnico acessibilidade laudo pedial as adequações pontuais será que algum banheiro por exemplo nós tivemos aqui na véspera da avaliação sem brincadeira na véspera um banheiro que estava com todos os elementos de acessibilidade instalados funcionando há muito tempo aquele espelho que é reclinado na cabine do PCD ele apareceu quebrado na véspera da avaliação virtual então esse tipo de checklist foi feito de maneira extensiva incansável para que a gente não tivesse essas surpresas no dia da avaliação então um espelho como esse teve que ser trocado na véspera da avaliação para que a gente não tivesse nenhum problema então fazendo essa revisita esse checklist final para que tudo pudesse ser recebido da melhor maneira possível e nesse sentido a equipe de tecnologia junto conosco construiu um painel mesmo o que nós chamamos de QG do recredenciamento então numa sala de reuniões ao lado da reitoria dentro do prédio da reitoria mas ao lado da sala do reitor e da vice-reitora nós montamos uma sala de reuniões com televisões que mostravam o painel com as tarefas que precisavam ser feitas as tarefas que tinham sido realizadas daquele checklist final então naquele checklist final a gente identificou precisa olhar o banheiro a questão da acessibilidade lá do prédio X então isso era uma tarefa que tinha um responsável que tinha uma data para ser concluída e tinha um percentual de execução e esse painel ele montava gráficos mostrava para a nossa reitoria para a nossa gestão e para a comissão de recredenciamento o que nós precisávamos atacar no próximo dia então todo dia nós nos reunimos de manhã nessa sala olhávamos para o painel a reitoria passava lá olhava o painel e falava ó a reitoria de administração e infraestrutura precisa agir em tal tarefa a proreitoria de graduação precisa agir em tal tarefa então nós disparávamos as tarefas naquele dia e no outro dia havia a reavaliação e a atualização desse desse painel de recredenciamento que foi construído num sistema de gerenciamento de projetos chamado HeadMining para quem é da equipe de tecnologia deve conhecer é um sistema software livre chamado HeadMining onde você cadastra tarefas e ele já gera os gráficos para você já gera o gráfico gigante para mostrar para você qual que é a prioridade das tarefas como é que é a cronologia dessas tarefas então tudo isso foi configurado para que a gente não tivesse surpresas ali na véspera da avaliação e aí a avaliação em si ela nós recebemos um e-mail da comissão avaliadora nos informando qual era a agenda de avaliação o que que é essa agenda essa agenda a comissão de avaliação apresenta para a gente qual que é a proposta de visita que eles estão fazendo para a instituição então basicamente eles falam no primeiro dia no primeiro horário do primeiro dia eu quero ter uma reunião de apresentação da equipe de gestão junto com a comissão avaliadora essa reunião vai ser de uma hora no máximo daí depois eu quero uma reunião com os técnicos da instituição depois eu quero uma reunião com os professores eu quero uma reunião com a CPA aí à tarde eu vou fazer a visita virtual em loco que é essa visita filmada no Microsoft Teams que a gente vai falar daqui a pouco também e à noite eu quero uma reunião com os estudantes então a comissão avaliadora te manda uma proposta de agenda e você aceita ou não mas é de bom tom você aceitar ou no máximo você fazer algumas considerações por exemplo nós fizemos uma única consideração na agenda que recebemos da avaliação em AD que a nossa reunião com os estudantes estava marcada para o período da tarde e nós pedimos para que essa reunião fosse à noite porque os nossos estudantes EAD tem uma disponibilidade maior à noite então isso iria facilitar a participação adesão dos nossos estudantes a essa reunião e a comissão recebeu essa sugestão nossa e aceitou então você pode articular tudo via e-mail não tem nenhum contato individual com essa comissão até o dia da avaliação nessa agenda que eles te mandam para além desse cronograma que eles mandam para você eles também mandam uma lista de documentos que eles querem visualizar que eles querem ter acesso e esses documentos precisam ser todos entregues a eles no primeiro dia da reunião a primeira reunião que é a reunião de apresentação da comissão com a equipe de gestão então eles te pedem lá uma série de documentos inclusive que são redundantes são documentos que você já tinha feito o levantamento são documentos que já estavam nos indicadores mas eles pedem esses documentos numa metodologia própria deles não existe nenhuma metodologia do INEP nem das séries que diz exatamente quais documentos que a comissão avaliadora vai pedir mas existe uma espécie de experiência que esses avaliadores têm eles trocam figurinhas e eles começam a trocar agendas então na minha agenda eu costumo pedir a lista de professores a lista de espaços físicos eu costumo pedir a lista de laboratórios aí eu compartilho essa informação com outro avaliador ele também começa a pedir a mesma coisa ou então ele começa a pedir a mesma coisa e começa a pedir mais informações então em algum momento aquela comissão avaliadora que vai te avaliar ela tem uma série uma lista de documentos que ela vai te pedir então nós temos esses poucos dias para produzir um outro drive a parte que nós chamamos de uma pastinha lá documentos solicitados na agenda onde nós colocamos esses documentos muitos desses documentos já existiam como eu falei para vocês então nós basicamente resgatávamos esses documentos de outras pastas para alimentar essa pasta duplicar documento é importantíssimo não tire o documento de uma pasta de um indicador para colocar na outra deixa ele nas duas pastas porque se o avaliador por acaso não passar por uma ou passar pela outra e simplesmente não ver aquele documento ele simplesmente vai falar que o documento não foi apresentado uma prática que os avaliadores tem também é de dividir a tarefa entre eles então a comissão avaliadora ela é composta por três professores então muitas das vezes um fica com eixo um e dois o outro com eixo três e quatro então eles se dividem então pode ser que um avaliador passe por um documento que o outro avaliador não vai passar então redundância de documentos documentos que se replicam em várias pastinhas dos vários indicadores é importantíssimo não tem problema não precisam evitar esse tipo de situação e aí nós temos que definir também nessa agenda em resposta à comissão avaliadora quem que é o ponto focal da instituição que vai lidar diretamente nesse trato com a comissão avaliadora geralmente esse ponto focal é a PEI nós temos uma PEI aqui que é a nossa procuradora educacional institucional mas de maneira a integrar o processo com pessoas da área do contexto da EAD naquele momento como era a avaliação da EAD eu enquanto diretor da EAD fui convocado pela instituição para ser ponto focal junto com a PEI então nós informamos a comissão avaliadora que o nosso ponto focal era museu e a PEI quando recebemos a avaliação institucional que não era a EAD eu continuei nesse ponto focal pela expertise do processo anterior mas foi acrescentado o pró-reitor de graduação a esse ponto focal e essa participação de pró-reitor de diretor dentro do ponto focal junto com a PEI nesse processo de mostrar que a PEI está amparada pela gestão é bastante importante para a comissão avaliadora nós percebemos isso eles ficaram bastante satisfeitos de ter esse suporte mais próximo da gestão junto a eles nesse ponto focal então basicamente a agenda é essa no primeiro dia são diversas reuniões na avaliação EAD nós tivemos seis reuniões no primeiro dia além da visita virtual em loco e no segundo e no terceiro dia não tem reunião não teve pelo menos na nossa agenda não teve tanto no recredenciamento EAD quanto no recredenciamento institucional não teve reuniões não tiveram as reuniões basicamente nesse segundo e terceiro dia as comissões ficam avaliando os documentos que você entregou para ela no primeiro dia e aí nós temos uma política de montar um grupo no WhatsApp com a comissão avaliadora e o ponto focal da instituição e esse grupo de WhatsApp fica lá quietinho a gente não incomoda a comissão avaliadora a não ser que a gente dava bom dia para ela todos os dias e perguntava alguma demanda precisam de alguma informação estamos à disposição e durante as duas avaliações apenas na avaliação da EAD no final do primeiro dia nós recebemos uma demanda da comissão que precisava que nós evidenciássemos o conceito 5 do indicador 1.5 que eles não estavam achando nas documentações que foram entregues então essa foi a única demanda que nós recebemos mas poderíamos ter recebido mais e essa demanda ao ser recebida pelo ponto focal que era eu e a PEI prontamente foi atendida para que a avaliação pudesse continuar de maneira satisfatória então nesse primeiro dia a primeira reunião é a que eles chamam de reunião de abertura do processo de avaliação e nessa avaliação eles não falam quem que precisa estar bastaria que estivesse a comissão avaliadora e a PEI mas nós colocamos o ponto focal completo que é a PEI e no caso era eu e na outra avaliação o proreitor de graduação mas nós fizemos questão de colocar toda a equipe de gestão nessa avaliação nos reunimos numa sala em formato de U onde as pessoas sentavam em formato de U as pessoas estavam sentadas ali reitor vice-reitor todos os proreitores todos os diretores corregidoria auditoria presidente da CPA PEI todos que estavam envolvidos ali no processo da gestão e da avaliação institucional estavam presentes nesse espaço nós tínhamos uma câmera que inclusive a gente rodava ela dentro do espaço para mostrar que era um espaço de trabalho conjunto onde todos estavam reunidos para receber essa comissão avaliadora como se nós estivéssemos recebendo eles de maneira presencial dentro de um espaço fechado e isso nós também percebemos pela fala da própria comissão que foi bastante importante eles se sentiram acolhidos e o discurso que eles nos passavam tanto a primeira avaliação quanto a segunda é que geralmente as instituições de ensino público as instituições públicas elas não dão tanto interesse nesse processo de avaliação de regredenciamento elas já são elas já se sentem em instituições autossuficientes que não precisam de uma avaliação e nós estávamos recebendo essa comissão de uma maneira diferente dando a importância que ela precisava e com papel de reitoria vice-reitoria e pró-reitores todos dentro da sala todos disponíveis para uma fala se fosse necessário e fizemos então montamos uma apresentação onde nós nessa apresentação passávamos de maneira bem rápida e objetiva por todos os indicadores de maneira não explícita mas de maneira implícita durante essa apresentação que foi feita pela reitoria nós passávamos por todos os indicadores no sentido de tentar evidenciar nessa visita pelos pontos fortes e pelas pérolas da instituição apresentar a instituição apresentar a infraestrutura apresentar o PDI o PPI o que era de inovação o que era recurso tecnológico os avanços desde a última avaliação porque esses avanços são importantes se você era nota 3 se você era nota 4 como é que você faz para chegar na nota 5 você tem que mostrar os seus avanços com números com gráficos e essa apresentação ela foi pautada muito nesse sentido então eu vou passar rapidamente essa apresentação aqui só para vocês verem como é que foi o sentido dessa apresentação que a reitoria fez para a comissão avaliadora apresentando a instituição a base histórica números são números dos mais diversos números que precisam bater com números que estão evidenciados nos documentos que foram apresentados para eles a evolução institucional esse que é específico para EAD mas é muito parecido a estrutura mas como era a evolução da EAD recredenciamento EAD nós mostramos a evolução institucional da EAD na UFMS depois mostramos a evolução institucional da UFMS propriamente e começamos a mostrar esses marcos de transformação digital as palavras-chave que estavam no instrumento sempre grifadas planejamento PDI avaliação institucional eles batem muito em avaliação institucional então CPA é um ator muito importante nesse processo CPA tem que ter devida importância tem que ser conhecida pelos professores pelos técnicos pelos estudantes porque não basta CPA falar que é conhecida a gestão falar que é conhecida mas nas reuniões que são feitas com os técnicos com os professores e com os estudantes o tema CPA ele é remetido a todo momento então eles têm que mostrar conhecimento eles têm que mostrar que na vivência do professor na vivência do estudante na vivência do técnico administrativo a CPA teve influência avaliação institucional gerou resultados que impactaram transformações inovadoras por parte da gestão então na CPA não é uma figuração não é uma estrutura figurativa dentro da instituição então essa apresentação é muito pautada em mostrar as pérolas a organização e tentar em pouquíssimos minutos em questão de meia hora mostrar toda a instituição todos os avanços aqui por exemplo o nosso o nosso mapinha que foi construído para mostrar que a CPA tem essa articulação direta ao organograma da instituição e que as atuações elas promovem as mudanças inovadoras que estão lá no indicador 1.5 do eixo 1 que está no instrumento de avaliação e algumas estratégias algumas evidências em fotos em notícias em números todos os números comparativos da nossa instituição com outras instituições públicas e privadas da região em relação ao PNE que é o Plano Nacional de Educação as metas que estão sendo atingidas como que a gente atinge essas metas porque que nós estamos acima das outras instituições comparativos regionais nacionais internacionais o salto que nós demos em número de matrículas na graduação na graduação EAD na pós-graduação números diversos nós temos várias iniciativas aqui inclusive do perfil do egresso portal de egresso estudo de atuação do egresso comparando o seu perfil de ingresso com o seu perfil de egresso então são informações que estão no instrumento de avaliação e que permeiam toda a apresentação que a gestão a reitoria faz nesse primeiro momento em contato com a comissão avaliadora eu vou passar aqui rapidamente depois eu vou deixar esses slides disponíveis com a Giovanna para ela compartilhar com vocês vou passar aqui rapidamente porque tem muita coisa mas basicamente demonstrar inovação recurso tecnológico destaques prêmios pérolas e infraestrutura um detalhe por que a gente fez questão de fazer essa demonstração quase que explícita mas não está tão explícita também porque a gente ficou com receio de deixar tudo muito explícito que estava direcionado ao instrumento de avaliação mas por que a gente tomou essa decisão porque essa reunião inicial junto com a visita virtual em loco e a reunião de fechamento são os únicos três momentos que são gravados durante a visita na plataforma Teams eles são gravados então se você recebeu uma avaliação e você não concorda chegou a avaliação da comissão você tirou lá conceito 3 no indicador e a explicação da comissão avaliadora que o conceito 3 é porque você não apresentou tais e tais evidências e você tem certeza que você apresentou essas evidências seja na apresentação inaugural seja na visita virtual ou até mesmo no encerramento que eu vou falar um pouco de como é que a gente fez isso no encerramento você consegue pedir entrar com recurso entrar pedir a gravação desses três momentos para que você consiga evidenciar que isso foi sim repassado para a comissão avaliadora então isso é importantíssimo que fique registrado aqui nós produzimos o vídeo institucional da infraestrutura da EAD e esse vídeo institucional eu também não vou passar aqui agora mas eu vou compartilhar com vocês para vocês visualizarem nós também passamos por todos os critérios que estão descritos dos indicadores do eixo 5 incluindo os critérios de acessibilidade o vídeo institucional da infraestrutura da UFMS como um todo não só da EAD e o vídeo institucional da instituição mas sem infraestrutura que demonstrava as pérolas os laboratórios de ensino de pesquisa os projetos de extensão os projetos voltados ali para desenvolvimento social sustentabilidade os vínculos com as ODS com a agenda 2030 da ONU então são grandes pérolas que foram construídas para que esses vídeos pudessem passar subsídios também e eles foram transmitidos durante a primeira reunião ali e são vídeos curtos que tem que mostrar tudo e nós que eu brinquei com a Giovana nós que somos da EAD trabalhamos muito com roteirização produção de vídeo então a gente sabe um pouco como construir como levar como ter esse viés de apresentar muita informação em pouco tempo de maneira concisa objetiva e de tal forma que não canse também o ouvinte a pessoa que está assistindo aquela apresentação ali no recredenciamento EAD então no primeiro dia após essa reunião com a equipe de gestão nós tivemos uma reunião com a CPA a reunião depois com o corpo técnico administrativo tivemos duas reuniões que não não foram realizadas no recredenciamento do presencial porque são reuniões específicas da EAD que são as reuniões que estão grifadas equipe de tecnologia da informação e equipe multidisciplinar depois a reunião com o corpo docente reunião com o corpo discente e a visita virtual em LOC que é a visita onde nós vamos passar pela infraestrutura mas que nós também vamos mostrar para vocês que a ideia dessa visita virtual em LOC ela não é focar só em infraestrutura mas aproveitar para mostrar todas as evidências que são mencionadas lá nos indicadores do eixo 5 tá bom aqui sobre essas reuniões o que eu queria deixar como experiência como para compartilhar algumas informações com vocês é que assim na visita do recredenciamento EAD eu enquanto ponto focal pude participar na sala presencialmente ali né sincronamente não presencialmente mas sincronamente de todas as reuniões exceto não exceto não todas todas as reuniões incluindo as reuniões com o corpo discente a gente não tinha certeza que nós poderíamos participar porque já tínhamos conversado com outras instituições e geralmente nós não podemos participar essas reuniões elas são fechadas e o que nós fizemos nós fomos ficando na sala a comissão avaliadora não interrompeu deixou que a gente ficasse na sala mas nós ficamos quietinhos lá né então é ficar quietinho para ver o movimento ver o que está acontecendo isso foi muito importante porque nós percebemos que alguns pontos que a comissão avaliadora foi levantando para as pessoas que estavam sendo entrevistadas não estavam sendo respondidos e nós fomos anotando esses pontos que não estavam sendo respondidos para que na reunião de fechamento ou na visita virtual nós pudéssemos passar de maneira reforçada por esses pontos deixando ênfase né para que esses pontos pudessem ser evidenciados de outras formas já que as evidências não são apenas evidenciadas é claro né de maneira redundante aqui na minha fala nas reuniões que são realizadas com essas pessoas entrevistadas mas sim é um conjunto de evidências que são testemuniais são documentais são visíveis né que são apresentadas ali na visita virtual então nós fomos fazendo essa estratégia que no recredenciamento do presencial ela também foi funcionando só que eles não deixaram nós participarmos da reunião com a CPA e também não deixaram a gente participar da reunião com o corpo dissente então dessas duas reuniões nós não participamos das outras nós participamos mas nossos objetivos foram alcançados de todas as maneiras aí independente da participação ou não porque nós fizemos algumas estratégias também que eu vou mencionar para vocês aí como é que foi uma coisa importante sobre a visita virtual é quando eles mandam a agenda pode ser que eles falem para você na agenda ó na visita virtual em loco eu quero ver sala de aula eu quero ver laboratório eu quero ver banheiro eu quero ver isso eu quero ver aquilo em uma das agendas que nós recebemos eles simplesmente falaram nós vamos fazer a visita virtual em loco vocês escolham os lugares que vocês querem mostrar e aí a gente entendeu que nós escolheríamos os lugares e nós sabíamos que os lugares escolhidos tinham que ser capazes e suficientes de apresentar todos os indicadores do eixo 5 então a gente não poderia deixar de mostrar um laboratório não poderia deixar de mostrar a existência de auditórios não poderia deixar de mostrar a existência de espaços de convivência e de alimentação porque são indicadores do instrumento no na agenda do recredenciamento presencial já veio explícito tudo o que eles queriam e era exatamente os indicadores do eixo 5 então estava explícito lá mas também foi passado para a gente escolha os lugares que vocês querem apresentar nós teremos duas horas nós teremos três horas no recredenciamento do EAD nós tivemos duas horas para apresentar e no recredenciamento presencial nós tivemos três horas para apresentar certo o que nós fizemos como decisão estratégica da nossa comissão de recredenciamento nós escolhemos sim os melhores locais para apresentar mas todos os locais que foram escolhidos nós tínhamos os outros locais também prontos para serem mostrados então se houvesse alguma algum problema de conexão algum problema de uma sala que deu perdeu o elemento de acessibilidade que tinha na véspera nós tínhamos o jogo de cintura e a flexibilidade de fazer as articulações montamos grupos de WhatsApp com as pessoas que estavam em cada um dos espaços para poder conversar durante a visita virtual inclusive para que as pessoas se organizassem da maneira mais correta então nós escolhemos os locais no recredenciamento EAD eles não quiseram sair da sede a visita era na sede isso ficou bem claro mas nós deixamos um campus pronto para ser visitado e deixamos um polo da UAB pronto para ser visitado não não houve essa visita eles já tinham avisado que não haveria mas nós não quisemos ser pego de surpresa e na avaliação alguém falar assim ah mas eu queria ver um polo tal e aí se eles falassem durante a visita que eles queriam ver um polo a gente tinha que mostrar então nós deixamos isso tudo também articulado para não termos problema a visita virtual também teve um todo um processo de preparação então não é simplesmente você saber como é que ela é como é que vai acontecer e simplesmente ir para lá e testar na primeira vez então nós fizemos diversas reuniões de sensibilização com todos os atores envolvidos e aí quando nós falamos atores envolvidos são pessoas que estarão presentes durante a visita e eu vou mostrar quem são essas pessoas porque por exemplo se eu for mostrar um laboratório o que que diz o instrumento de avaliação e o que que diz a própria agenda que os avaliadores costumam te mostrar quando você vai mostrar um laboratório você tem que apresentar esse laboratório quem tem que apresentar esse laboratório é um responsável técnico pelo laboratório é a pessoa que está lá do dia a dia que trabalha com o laboratório e que talvez não sabe nem o que que é recredenciamento então toda essa explicação todas essas reuniões de sensibilização foram feitas com todos os atores envolvidos responsáveis pelos laboratórios técnicos responsáveis pelos prédios que seriam apresentados pessoas que estavam que convivem no prédio que poderiam nos ajudar pessoas estratégicas da gestão que tem articulação de fala que seria mais estratégico para poder apresentar os espaços de maneira mais articulada pessoas da equipe de TI para que a TI funcionasse a internet funcionasse os equipamentos funcionassem pessoas de apoio para que em cada espaço que fosse mostrado tivesse previamente preparado anteriormente previamente preparado a visita então se você vai chegar no laboratório quando alguém chegar com a câmera filmando o laboratório chegar na porta a porta tem que estar fechada que você vai mostrar a identificação visual o braile da porta mas a porta tem que estar destrancada porque você precisa ter facilidade para abrir a porta mostrar o laboratório se é um laboratório de informática por exemplo os computadores precisam estar todos ligados com a tela aberta não pode estar em tela de descanso porque você tem que mostrar os computadores funcionando a gente fez questão de mostrar por exemplo o número de patrimônio dos computadores para mostrar que aqueles computadores não eram alugados não eram feitos então nós tomamos esses cuidados todos para que nós não tivéssemos os problemas que algumas instituições nos passaram que havia acontecido em suas visitas virtuais em logo montamos formações específicas de utilização do Microsoft Teams aqui nós percebemos eu percebi um pouco na fala da Giovana aqui apresentando a EAD de vocês o FPE nós percebemos que vocês usam muito o Microsoft Teams aqui o FMS ela é mais baseada na plataforma Google então nós usamos muito o Google Meet e usamos o nosso ambiente virtual que é baseado no Google com as nossas customizações então são poucos os servidores os estudantes que conhecem o Microsoft Teams e a visita virtual obrigatoriamente ela é na plataforma Teams então nós fizemos formações específicas para ensinar essas pessoas a utilizarem o Microsoft Teams e montamos algumas estratégias da seguinte maneira sempre nessa visita virtual no logo nós tínhamos alguns personagens um personagem nós chamamos de host da apresentação geral o host da apresentação geral fui eu que era a pessoa que tinha todo o mapa dos espaços que seriam visitados que tinha todo todo o roteiro em mãos na cabeça no computador no papel sabia exatamente quem eram as pessoas que seriam chamadas em cada um dos espaços uma pessoa responsável para cada prédio que seria apresentado duas pessoas de backup em cada prédio então se uma pessoa estivesse lá apresentando o prédio tivesse um problema qualquer e não necessariamente um problema só de conectividade mas um problema qualquer que aquela pessoa tenha essas pessoas de backup estavam lá para sumir de maneira transparente porque sem brincadeira alguma cinco segundos que a visita virtual fica parada sem ninguém falando sem ninguém apresentando nada parece que é cinco minutos você fica numa ansiedade parece que nada está funcionando parece que você começa a olhar na câmera do avaliador ele já está irritado então assim nós tentamos montar uma estratégia para que as pessoas ficassem espertas atentas qualquer probleminha travamento de conectividade outra pessoa que estava como backup assumia tínhamos também a questão de dois técnicos de TI em cada prédio para que tanto a internet o wi-fi os aparelhos os equipamentos as estratégias de conectividade alternativa que nós vamos falar também fossem funcionais e estivessem de acordo com o momento que fossem testadas de maneira antecipada também vou falar um pouco sobre isso cada pessoa que estivesse envolvida nessa visita virtual tinha seu próprio aparelho celular usava o seu aparelho celular de uso pessoal nós fizemos esse acordo com essas pessoas porque são os aparelhos que elas já estão acostumadas a usar não é um aparelho novo que tem botões em lugares diferentes com sonoridades diferentes mas nós fizemos com que todos eles instalassem o Microsoft Teams o aplicativo dentro do celular fizemos vários testes várias simulações dentro dessas pessoas que estavam apresentando e de backup uma pessoa estava sempre na conexão Wi-Fi outra pessoa estava na 3G outra na 4G outra na 5G uma numa operadora X a outra na operadora Y porque não adianta você estar todo mundo com o celular conectado na Wi-Fi porque se a Wi-Fi cair cai de todo mundo então nós tínhamos também essa preocupação se cair o Wi-Fi a pessoa que estava de backup estava numa internet 5G está vivo a outra estava na 5G da Claro então nós fizemos esse mapeamento de colocar essas pessoas específicas em cada um dos prédios que estavam sendo apresentados para que nós não tivéssemos esses problemas aí e essas pessoas ficavam aguardando nos prédios ao momento de ser chamado pelo host então existe um roteiro onde o primeiro espaço era o espaço X o segundo espaço era o espaço Y então estava tudo definido mas essas pessoas foram orientadas a ficarem aguardando para que ao momento que fosse chamada para a live para a visita virtual ela pudesse participar e fazer a sua apresentação então elas foram brifadas para que tudo estivesse funcionando no momento do início da apresentação virtual não apenas no momento ao qual ela seria chamada e aí nas simulações que a gente fez eu vou falar um pouco sobre as simulações que a gente fez nas simulações inclusive nós simulamos problemas de conectividade nós tínhamos um roteiro definido de quais espaços e quais ordens seriam chamados seriam convocados para fazer a apresentação nós invertemos essas ordens para ver se as pessoas estavam atentas então foram feitas quatro simulações completas para fazer controle de minutagem então cada espaço que vai ser apresentado nós precisamos saber quantos minutos gasta para ser apresentado porque esse minuto precisa ser cronometrado para saber se você consegue apresentar tudo dentro das três horas ou das duas horas que foram informadas então a primeira a primeira simulação foi justamente para ter esses insumos para ter esses indicadores para descobrir qual que era a cobertura de sinal melhor em cada um dos espaços pode ser que a Wi-Fi do prédio X era boa mas quando entrava no auditório a Wi-Fi caía daí a 5G era melhor então nós fizemos esse mapeamento nas simulações principalmente nas primeiras para que nas próximas simulações esses problemas já não acontecessem e mesmo assim esses problemas ainda aconteciam então todas essas questões foram muito importantes para que no dia da visita a gente não tivesse esses problemas e mesmo assim os problemas ainda acontecem mas você tem que ter a destreza a flexibilidade suficiente para poder alternar os espaços alternar as pessoas os backups as conectividades os aparelhos para que tudo funcione da melhor maneira possível e que não haja esses 5 segundos de espera entre uma fala e outra entre uma perda de conectividade e outra para que tudo funcionasse então basicamente nessas simulações e o que foi levado para a visita virtual em cada prédio a pessoa responsável apresentava espaço dando ênfase para as instalações sanitárias sempre então chegava no espaço dava ênfase para as instalações sanitárias os itens de acessibilidade rota de fuga elementos de emergência vigilância segurança conectividade sem fio tudo que era importantíssimo para o eixo 5 da infraestrutura e aí também nós começamos a perceber nas simulações que isso torna a visita muito cansativa porque toda sala que você entra desculpa todo o espaço que você entra todo o prédio que você visita você vai mostrar o banheiro acessível a rota de fuga ou parece que você quer mostrar deixar explícito que você tem acessibilidade que você tem rota de fuga então nós começamos a perceber lá na quarta simulação que isso precisava ser natural então o que nós fizemos como estratégia para o dia da visita no primeiro momento no primeiro prédio que a gente fosse visitar a gente faria a visita completinha então teria toda a demonstração da acessibilidade dos banheiros das rotas de fuga dos espaços de convivência tudo que precisaria ser mostrado naquele primeiro prédio seria mostrado nos próximos prédios os elementos que se repetiam eles eram mostrados mas de maneira bem natural a câmera simplesmente passava de maneira rápida os banheiros da UFMS padrão UFMS com acessibilidade como já foi mostrado no prédio anterior então nós começamos a tratar a visita de maneira mais natural para que a visita não fosse simplesmente um celular filmando o piso tátil a gente percebeu na primeira simulação que muitas pessoas ficavam simplesmente filmando o piso tátil com o celular e aquilo ali ficava bastante cansativo e não mostrava todas as outras potencialidades que nós tínhamos para mostrar no eixo de infraestrutura nos laboratórios sempre ao chegar a pessoa que estava apresentando o prédio ao chegar no laboratório apresentar um professor ou técnico responsável dentro do laboratório precisava ter o mapa de risco e as normas de utilização dos laboratórios nós precisamos desses elementos dentro fisicamente impressos dentro do laboratório nós fizemos uma estratégia de imprimir e deixar fixado na porta com aquele suporte de acrílico então nós mostrávamos a existência mostrávamos a existência desses mapas de risco e normas no primeiro no segundo laboratório a partir do terceiro aquilo ali já era natural né as adequações das infraestruturas de alguns espaços para mostrar salas de aula professores biblioteca restaurante universitário espaço de convivência de alimentação focando sempre aqueles pontos-chave de acessibilidade recursos tecnológicos inovadores então entrar na sala de aula a gente tentava destrinchar tudo que fisicamente proporcionava acessibilidade mas que também proporcionava recurso tecnológico recurso inovador e tudo que a gente sabia que era recurso tecnológico inovador mas não era algo palpável algo concreto mas que era algo que poderia ser falado durante a visita então isso também também foi levado para essa visita virtual né apresentação do data center aqui da GT que nós temos um data center então nas simulações por exemplo nós percebemos que ao entrar no data center se fechasse a porta o barulho do ar condicionado ficava um ruído muito grande não conseguia captar a fala do apresentador ou então a conexão de internet caía porque a porta corta fogo é muito grossa alguma coisa assim então nós fomos aprendendo isso nas simulações para que na visita nós conseguíssemos passar por todos os eixos todos os espaços apresentação da infraestrutura da CPA mostrar que a CPA tem um espaço físico destinado a reuniões de trabalho e equipe de trabalho da CPA apresentação da infraestrutura da biblioteca focando todos os elementos necessários dos indicadores do eixo 5 né e aí para que tudo isso funcionasse nós montamos roteiros da visita né esses roteiros são bastante legais são bastante importantes que eu vou mostrar para vocês mas o mais importante é que esses roteiros eles foram disponibilizados para todos os atores que estariam envolvidos de maneira prévia também para que eles fizessem a leitura para que eles tirassem as dúvidas conosco para que eles conseguissem no momento da visita fazer passar por todas as boas práticas que a gente havia elencado nesses roteiros então aqui nós temos um exemplo desses roteiros né nós montamos basicamente esses roteiros no sentido de apresentar todos os espaços físicos que nós escolhemos mas nós como eu falei para vocês nós tínhamos backup de todos esses espaços né mas no sentido de mostrar todos os espaços físicos que nós escolhemos e que atendiam a todos os indicadores do eixo 5 o primeiro espaço a questão da geolocalização então quando começa a visita virtual a primeira coisa que a comissão avaliadora tede é que você faça geolocalização então pelo próprio aplicativo do Microsoft Teams você consegue compartilhar sua localização de GPS e aí com a câmera você consegue mostrar para a comissão avaliadora que você está justamente no espaço físico que é o endereço que está cadastrado lá no EMEC no sistema onde a sua instituição está cadastrada a instituição sede que é a que está sendo avaliada está cadastrada nós temos a portaria principal da instituição que foi o espaço onde nós fizemos a geolocalização para mostrar que estávamos na entrada da UFMS essa geolocalização além de compartilhar as coordenadas geográficas ali do GPS ela também é feita no sentido de ter uma fala inicial apresentando a UFMS e também com o celular filmar a portaria da UFMS a identidade visual então nós aqui destacamos a nossa PEI a Tayane aqui esses nomes aqui eu vou aumentar um pouco a tela aqui também são pessoas reais tá pessoal então esse documento eu pretendo compartilhar com vocês mas eu vou mascarar esses nomes no sentido de que a Tayane era a nossa PEI essa professora aqui é a nossa vice-reitora e aqui são pessoas que estavam dando suporte a nossa PEI então essa equipe estava destacada na entrada principal da UFMS e tinha um roteiro exatamente do que cada uma dessas pessoas faziam e o que elas precisavam apresentar então a Tayane se apresenta apresenta o espaço da entrada da UFMS realiza a geolocalização se direciona a reitoria mostra a reitoria mostra os símbolos ODS que estão fixados em frente à reitoria mostra o monumento símbolo da UFMS e chama a Camila que é a nossa vice-reitora que estava do lado dela então a nossa vice-reitora já faz um breve uma breve apresentação fala um pouco das pérolas da UFMS de maneira bem rápida aqui inclusive a gente falou essa geolocalização essa primeira apresentação vai gastar no máximo 10 minutos e nas simulações das últimas simulações a gente inclusive cronometrou e aquelas pessoas que demoravam mais do que 10 minutos ou do que 15 minutos demoravam mais do que o tempo que estava estimado para apresentar o local foram contactadas para que esse tempo fosse otimizado então esse roteiro aqui passo a passo de tudo que tinha que ser apresentado em todos os espaços após a apresentação da entrada principal nós fomos para a apresentação da AGAD que é o setor da EAD no recredenciamento EAD nós basicamente tínhamos que apresentar a AGAD apresentar o data center a CPA e a biblioteca e o restaurante universitário porque conseguíamos com esses espaços atender todos os eixos todos os indicadores do eixo 5 dentro das duas horas que a comissão avaliadora tinha nos disponibilizado só que para o recredenciamento da UFMS o presencial nós também continuamos a mostrar o prédio da AGAD mas de maneira mais rápida porque existem outras inúmeras pérolas importantíssimas na UFMS que nós gostaríamos de mostrar outros prédios com outras estruturas de laboratório seco laboratório úmido laboratório de música de audiovisual então isso está espalhado pelo campus que é gigantesco então nós queríamos mostrar tudo isso então para além do prédio da AGAD do data center CPA restaurante biblioteca nós mostramos outros prédios então nós fomos lá para o prédio da faculdade de medicina mostrar sala de aula mostrar laboratório de medicina mostrar pérolas que existem lá então pessoas foram destacadas para apresentar o espaço os professores e técnicos responsáveis pelo espaço estavam lá para apresentar os laboratórios inclusive nós temos laboratórios na nossa faculdade de medicina que são referências internacionais então quando esse tipo de coisa acontece está sendo apresentado é bom que se falem esse laboratório é referência internacional então é bom que isso seja evidenciado e eu enquanto host da apresentação eu tinha exatamente um checklist de tudo que as pessoas tinham que falar nos espaços quando terminava a apresentação de um determinado espaço por exemplo acabou a visita na Famed aqui na faculdade de medicina e a pessoa que estava lá apresentando esqueceu de falar que o laboratório é referência isso já estava no meu checklist quando terminava aquela visita volta para o host volta para a minha fala eu voltava já falando daquilo que ficou faltando no prédio anterior eu fazia esse link enquanto o próximo prédio se preparava para receber a chamada eu convocava o próximo prédio que no caso aqui na sequência era a clínica escola no outro bloco então tinha tudo aqui definido depois restaurante universitário complexo multiuso que é onde foi o nosso exúdio onde a Giovanna e a Sara conheceram aqui um pouco das nossas instalações depois do complexo multiuso nós tínhamos a GTIC que é o nosso data center e a equipe então entrar no data center não é só mostrar equipamento é mostrar que tem equipe de desenvolvimento trabalhando mostrar falar um pouco sobre a integração do PDI com o PDI com todo o plano diretor de tecnologia da informação falar de transformação digital aproveitar o momento da visita naquele espaço para falar dos elementos que não são tangíveis que não são palpáveis biblioteca central mostrar recursos de acessibilidade de infraestrutura mas não se basear apenas nisso mas mostrar um pouco falar de acervo digital de números de recursos inovadores falar um pouco sobre como que os PPC são construídos de tal forma a usar os materiais que estão disponíveis na biblioteca a evidenciar materiais que precisam ser comprados fazer esse link para mostrar que existe um recurso diferenciado no tratamento do planejamento dos cursos com a biblioteca laboratório de histologia para não ficar só laboratório de informática só laboratório da medicina então vamos mostrar laboratório de histologia na comissão própria de avaliação o espaço da CPA laboratórios temáticos da área de enfermagem esse aqui a gente não visitou porque na hora da minutagem nós descobrimos que não ia dar tempo é um dos nossos melhores laboratórios mas como tinha muito laboratório da área da saúde já elencado nós pulamos esse espaço então isso tudo foi controlado de acordo com as simulações o nosso teatro nosso auditório estúdio de música de produção audiovisual estúdios da TV UFMS a rádio UFMS onde nós produzimos materiais EAD tudo isso também foi apresentado dentro desse roteiro laboratório de alimentos nutrição gastronomia no sentido de diversificar os tipos de laboratórios também que estavam sendo apresentados sempre com dicas do que é importante não faltar o que precisa falar quem vai falar o que vai falar quanto tempo vai ficar naquele espaço e aí nós planejamos um encerramento onde a nossa vice-reitora voltava num espaço dentro da UFMS da cidade universitária falando um pouco da nossa avenida da ciência que é uma avenida importante onde nós temos os grandes espaços físicos instalados dentro dessa avenida falar um pouco sobre algumas pérolas que acontecem que aconteceram e que vão acontecer ainda na instituição de maneira bem rápida fazendo um fechamento e aí ela passa a palavra para o host no caso eu novamente e aí eu montei até uma frasezinha mesmo essa frase foi lida aqui no final da visita agradecendo a comissão avaliadora se colocando à disposição inclusive caso eles não tenham visualizado algum elemento que eles gostariam de visualizar que estamos à disposição para que eles pudessem nos consultar nos próximos dias ou naquele mesmo momento para que a gente pudesse apresentar uma coisa que é muito importante durante a sua visita toda essa construção que a gente está falando a comissão avaliadora ela tem a prerrogativa de te interromper então a gente sabia disso e nessa interrupção ela pode fazer perguntas para você então nós estávamos preparados também a equipe estava sabendo disso estava preparado para responder esses questionamentos no recredenciamento EAD nós tivemos duas pequenas interrupções mas são coisas bem triviais para qual que é a capacidade de refrigeração do ar-condicionado do auditório então coisas que a gente não tinha falado ou coisas que a gente tinha falado eles não tinham ouvido e na recredenciamento presencial a gente já tinha o treinamento do recredenciamento EAD a gente ainda foi mais completo e nessa visita final do recredenciamento do presencial nós não tivemos nenhuma interrupção da comissão avaliadora e tivemos assim um fechamento por parte da comissão elogiando muito a nossa metodologia de roteiros de apresentação de espaços então foi bastante bacana nesse sentido e desses roteiros que já estão bem detalhados eu tenho um roteiro que é específico que é o roteiro aqui da GEARD o roteiro da GEARD que foi apresentado do recredenciamento EAD que ele ainda é mais detalhado do que esse detalhamento que eu mostrei para vocês então nesse roteiro da GEARD ele ainda pormenoriza cada passo que a pessoa vai fazer cada coisa que a pessoa vai falar para que isso tudo esteja devidamente estudado no momento das falas então quem fez a visita do bloco da EAD quem apresentou o bloco EAD fui eu também então além de host eu recebi a primeira fala da Tayane lá na geolocalização faço a apresentação do prédio da GEARD e termino a apresentação do prédio da GEARD aqui na minha sala nesse espaço que eu estou mostrando que esse é um espaço como um espaço de sala de professores e que eu continuaria fazendo a apresentação como host da apresentação aqui desse espaço aí eu não continuo fazendo o deslocamento mas continuo fazendo o acionamento das pessoas que estão nos debidos locais então esse roteiro aqui ele é ainda mais detalhado de um prédio só um roteiro de cinco páginas né e nós temos também eu não sei se está aqui mas nós temos um documento de boas práticas deixa eu ver se eu acho aqui que nós construímos também para essas pessoas que estariam nos espaços então depois do documento aqui onde a gente encerra a visita né os espaços de encerramento nós temos orientações gerais né então isso aqui foi passado para todas as pessoas envolvidas para todos os atores envolvidos no sentido do que eles tinham que fazer para se preparar instalar o aplicativo Teams outras dicas importantíssimas durante a visita ninguém abre o microfone nem fala nada ao menos que seja chamado por mim ou pela PEI ou pela pessoa que estiver conduzindo então todo mundo tomar cuidado com o microfone aberto câmeras abertas então só fica aberta a câmera da pessoa que está mostrando o espaço físico nem os backups ficam com câmera aberta que a gente percebeu na simulação que se tiver duas, três câmeras abertas confunde muito o avaliador entender focar qual câmera que ele quer ver a não ser que ele tenha expertise de fixar a tela que ele quer ver mas isso não é trivial também para o avaliador todos os espaços com portas destrancadas mas com ar-condicionado luzes ligadas equipamentos ligados tudo pronto funcionando então nós montamos um verdadeiro passo a passo testar conexões Wi-Fi 4G alternância de operadoras recomendação de posicionamento da câmera na altura da cabeça focando os elementos específicos não ficar com a câmera dispersa sem um controle mais detalhado quando você vai apresentar um prédio não ficar detalhando que aquele prédio é do curso de medicina não aquele prédio é um prédio da UFMS é um prédio que tem salas de aula porque inclusive isso é uma prerrogativa nossa apesar de ser um prédio da faculdade de medicina tem salas de aula lá que são compartilhadas nós temos um sistema de agendamentos onde o professor agenda dá a aula que ele quer dar e ele fala qual que é a sala que ele quer dar a aula se tiver disponibilidade vai ser autorizado ele pode levar qualquer curso qualquer disciplina dele para aquela sala inclusive essa é uma é um elemento que a gente entendeu que é inovador que foi apresentado durante a fala né então tudo isso foi bem descrito aqui nesse elemento de boas práticas a questão do mapa de risco que precisava ser apresentado em todos os laboratórios elementos que já foram apresentados que não precisam ser apresentados de forma batida e repetitiva mas de maneira a ser apresentado de maneira natural né então uma série de elementos aí e que graças a Deus né a gente terminou o recredenciamento EAD nós ficamos com o conceito 5 mas a nossa nota foi 4.80 e alguma coisa né então de 4,5 para cima já redonda para cima e no recredenciamento do presencial dos mais de 50 indicadores nós só não tiramos 5 em um indicador nesse único indicador nós tiramos a nota 4 então a nossa nota final nota nota de avaliação final foi 4,97 e foi arredondado também para 5 né e nós não entramos com recurso nenhum nem outro porque como já estávamos com o conceito faixa 5 nas duas avaliações apesar de que nós entendíamos que dava para entrar com recurso naqueles indicadores que não foram que não atingiram 5 nós entendemos que era importante permanecer com a visão da comissão avaliadora já que nós já estávamos com a nota 5 atingida aí da melhor maneira possível acho que falei demais Giovanna Sara deixo a fala agora um pouco para vocês te der algumas perguntas se vocês quiserem mediar o chat muito obrigado mais uma vez pelo convite tá e passo para vocês a bola aí nós que agradecemos Hércules pelo compartilhar dessa experiência exitosa que vocês tiveram com essa avaliação e de novo manifestar nossos parabéns aí por todo esse trabalho que é impressionante a gente fica muito feliz que uma instituição federal passou de forma tão brilhante pela avaliação institucional e né imagina se a gente conseguir fazer ali pelo menos né chegar próximo ali do que vocês fizeram a gente já já vai ser muito feliz com isso agora eu vou vou passar a palavra para Giovanna para ver né para ela também continuar conduzindo e daí ela daí depois a gente vai vai tocar aqui o trabalho com o chat e as perguntas perfeito Hércules a segunda vez que te escuto e pela segunda vez maravilhada encantada e assim muito feliz por isso né pelo cuidado que a UFMS teve com esse processo e algo que eu percebi que falei para a Sara que foi bonito de ver é o orgulho e a identidade de todos de ser e dizer que a UFMS é 10 então eu acho que esse sentimento que vocês né você trouxe toda a parte técnica mas estivemos ali e vimos que vocês conseguiram trazer um sentimento de pertencimento e de muito orgulho a toda a comunidade né afirmando para todo canto a gente ouvia via escrito o UFMS o UFMS é 10 e realmente a materialização de todo esse cuidado é algo assim lindo de ver então é mais um aprendizado aqui na escuta de novo né da sua apresentação nós temos aqui no chat duas mãozinhas levantadas a Denise que é arquiteta da SUINFRE e depois o Edmar que é o nosso procurador educacional institucional e também coordenador da nossa coordenadoria de sistemas na Prograde então Denise por favor boa tarde a todas e todos boa tarde professor Hércules muito obrigada pela sua apresentação realmente a gente fica maravilhada assim com o trabalho complexo e encadeado que vocês fizeram e é um desafio para nós né conseguirmos nos organizar dessa forma então assim como eu sou da área de infraestrutura eu gostaria de saber primeiro como que a UFMS conseguiu se organizar de forma tão ágil para conseguir suprir lacunas da área de infraestrutura por exemplo assim vocês já tinham banheiros adaptados adaptaram todos os banheiros da universidade ou adaptaram só alguns já tinham piso tátil em sala de aula trocador dos sanitários você mencionou também a questão do da comunicação visual em braile isso já existia já tinham ou fizeram assim uma força tarefa fenomenal para conseguir para conseguir suprir isso porque assim a gente está no serviço público que a gente sabe que tem dificuldades com relação às questões de licitação nem sempre a gente tem o serviço disponível ali já licitado já no pregão como que vocês conseguiram se organizar para esse tipo de agilidade para dar essa resposta tão rápida assim vamos lá na verdade esse é um trabalho que vem de 2016 antes de 2016 já havia algumas pequenas ações de acessibilidade principalmente acho que acho que a acessibilidade da infraestrutura é o que mais pega né a frente da pasta aí antes de 2016 já tínhamos algumas ações mas eram bastante incipientes e quando entra a atual gestão uma coisa que foi já colocada no radar é que toda nova obra só sai se o projeto já tiver acessibilidade então assim as obras novas todas já estavam com esse com esse andamento só que também não estava com o andamento exatamente como deveria ser então assim quando a gente fala assim todos os banheiros estavam adaptados estavam adaptados na visão de quem adaptou né mas quando a gente ia aos pormenores lá do instrumento né do que os avaliadores querem ver a gente foi ver que precisava de botão de emergência né o botão de pânico que precisava do espelho reclinado e nem todos esses projetos que diziam estar com acessibilidade implementada realmente estavam então assim nós tínhamos algumas coisas prontas algumas coisas nós descobrimos nos últimos três anos algumas coisas nós descobrimos no último ano e teve coisas que nós descobrimos no último mês né e assim o que nós descobrimos no último mês foi feito compra emergencial licitação emergencial dispensa de licitação e também a gente também tem muito apoio da nossa fundação de apoio aqui da instituição que trabalha bastante integrada com vários projetos que nós colocamos recursos dentro dela então sempre que nós precisamos desse apoio esse aporte que é emergencial nós temos essas facilidades mesmo tendo essas facilidades você deve imaginar que ainda não é fácil né então teve dias que eu ou o pró-reitor de administração e infraestrutura ou o diretor de infraestrutura teve que ir no depósito lá comprar uma torneira que é adaptada lá pra pia né do banheiro adaptado que naquele banheiro específico não tinha né o que eu posso dizer pra você que hoje com esse movimento que nós tivemos do requerenciamento uns 80 90% de toda a nossa infraestrutura foi adaptada pra atender todas essas especificidades por exemplo o piso tátil dentro do prédio não dentro da sala de aula porque dentro da sala de aula não precisa mas dentro do prédio até a porta da sala esse é um movimento que a gente foi construir nos últimos seis meses e mais fortemente no último mês piso tátil dentro do auditório até lá na rampa de acesso foi um movimento que a gente construiu no último mês com esses com essas compras emergenciais com suporte de fundação de apoio com pessoas que compraram esse esforço fenomenal e até mudar o trocadilho que o professor Júlio fez dos trabalhos de Hércules o pessoal fala que foi um trabalho hercúleo então assim foi um movimento que vem de muito tempo que o requerenciamento com certeza nos mostrou que era importante e que agora virou política da instituição pelo menos a gente entende que o trabalho pós-recredenciamento continuou naqueles prédios que ainda não tinham a infraestrutura mas como nós também somos uma instituição multicamp nós tínhamos campos preparados mas nós tínhamos campos que não estavam 100% adequados mas nós tomamos esse cuidado de ter todos os espaços que nós iríamos mostrar 100% adequados e backups dois, três backups de cada um deles também 100% adaptados no final esse movimento que foi bastante intenso nós tínhamos mais de 30 prédios 100% nós chamamos de enxoval nós tínhamos o enxoval de cada prédio e todos eles estavam construídos e essa política ela continua inclusive depois do processo mas é difícil foi a parte mais difícil acho pois é assim mas enquanto você falava eu fui vendo que a nossa situação é muito parecida com a de vocês de ser multicamp de estar localizado não só em Curitiba mas também em várias outras cidades do interior então a gente tem uma situação bastante semelhante agora temos que realmente deixar o nosso enxoval preparado porque é isso pontualmente a gente tem várias intervenções interessantes temos os prédios novos também são adaptados mas é isso não é não é 100% adaptado provavelmente o braile o braile é o que mais pega nós tínhamos em um prédio é um dos prédios mais recentes que tinha o totem aquele mapa tático na entrada que tem no elevador que tem na sala de aula era um prédio que estava 100% adaptado porque no projeto já contemplava e aí a gente nesses últimos cinco, seis meses fomos trabalhar no sentido dessas adaptações e por exemplo quando a gente fala quando a gente fala de polo da UAB que a Giovana conhece o polo ele tem toda uma estrutura diferente ele é avaliado pela CAPES não é avaliado por nós se nós precisássemos mostrar um polo isso era possível não é não pode descartar essa possibilidade a gente iria mostrar o polo como estava mas tínhamos discurso para tudo então se alguém falasse assim mas tal coisa está faltando bom tudo bem essa necessidade existe a gente entende mas ele é um polo da CAPES monitorado pela CAPES existem os relatórios evidenciando todo esse monitoramento que é feito pela CAPES uma outra estratégia também que é importantíssima se em algum momento você tiver que mostrar um espaço físico que por exemplo não tem uma carteira para obeso não tem uma carteira para PCD uma mesa adaptada para PCD e eles falarem ah mas cadê a mesa adaptada cadê a carteira para obeso você pode inclusive falar nós não temos demanda para essa sala de utilização desse tipo de equipamento isso é uma estratégia que a gente não usou não precisou usar mas que se precisasse também é uma coisa que a gente foi conversando com várias instituições a gente percebeu que e é importante você ter esse levantamento você tem que ter o levantamento de quem são as pessoas que precisam que tem necessidade visual que tem necessidade motora que tem obesidade que precisa da carteira para obeso você tem que ter esse levantamento enquanto instituição então é até de bom tom você falar os espaços que eu preciso as cadeiras adaptadas elas são colocadas nas salas que elas são utilizadas então de tempo em tempo nós fazemos o levantamento de demanda e descobrimos que uma sala lá no prédio da faculdade de arquitetura precisa de uma cadeira adaptada então a cadeira vai sair daqui e vai para lá então são discursos que são viáveis são possíveis que a gente não precisou usar muito obrigada a respeito dessa organização antes de passar a palavra para o Edmar nós estivemos em loco ali na no campus né e foi muito bonito de ver para onde nós olhávamos você enxergava a identidade da UFMS então desde esses adesivos que vocês criaram sempre na identidade da universidade todos os pontos de ônibus com mapa de localização todos os espaços com aquelas placas né localizando muito bem o espaço todo acesso sempre com rampa e com escada ambos cumprindo ali com rimão então a gente passeando um pouco pelo campus né nós vimos todo esse cuidado que é por uma identidade é por um um pertencimento e uma inclusão né as lixeiras os containers né nós não vimos nada ali que não estivesse muito bem cuidado então a gente percebe que essa acessibilidade essa inclusão ela foi geral né foi um cuidado bastante geral que vocês tiveram ali com o campus Edmar passo a palavra a você Obrigado professora Giovanna professor Hércules parabéns pela palestra parabéns pelo trabalho desenvolvido no recredenciamento né me parece que fizeram um trabalho de excelência e nós estamos muito aprendendo com vocês aqui com você aqui mas eu tenho quatro perguntas aqui pra quatro dúvidas que surgiram durante a sua fala primeiro em relação ao dimensionamento do corpo docente a ser avaliado na avaliação EAD foram foram só apresentados os docentes que trabalham nos cursos EAD ou também aqueles que trabalham disciplinas EAD nos cursos presenciais essa é uma dúvida com relação ao recredenciamento presencial quantos professores a universidade possui e como foi conseguir o professor mais ou menos já falou disso mas é uma pergunta meio do incrédulo assim como foi conseguir a cópia do diploma e do documento pessoal de todos esses docentes porque aqui conduzindo avaliações de curso nós já temos dificuldade de reunir diploma e documento pessoal inclusive a gente tem adotado uma estratégia agora de não apresentar mais RG para os avaliadores nada disso a gente diz que a LGPD não nos permite fornecer cópia de RG para avaliador e eles têm aceitado ainda bem mas diploma nós temos que apresentar não resta dúvida então contem um pouco mais sobre isso fale-nos um pouco mais sobre qual foi a estratégia para reunir essa documentação a terceira questão é essa questão da multicampia é importante que a realidade de vocês é parecida com a nossa nós estamos em seis municípios e no município de Curitiba nós temos N campos então vocês escolheram livremente o que mostrar mostraram só na capital mostraram também alguma coisa no interior como foi que vocês pensaram essa organização porque assim nós temos lugares muito bons para ser mostrados em Curitiba temos lugares ruins temos lugares temos lugares muito bons para serem mostrados no litoral e no interior também alguns inclusive algumas coisas nós só só temos nos campos fora de Curitiba para mostrar do que é exigido pelo instrumento de avaliação porque são campos mais recentes ou porque enfim a gestão se preocupou em equipar eles principalmente com algumas questões de acessibilidade que aqui em Curitiba a gente simplesmente não tem até pela idade dos nossos campos em Curitiba a grande maioria em muitas décadas por fim qual era o tamanho da equipe que vocês tinham trabalhando nisso e por quanto tempo porque quando você falou da sala com o monitor com os indicadores ali do que já tinha atingido etc eu fiquei imaginando qual é a equipe que tinha na frente disso e por trás disso se eu pudesse dimensionar isso eu agradeceria então é essas quatro questões obrigado estava terminando de anotar a última pergunta vamos lá na reunião com o corpo docente tanto no recredenciamento EAD quanto do presencial a gente está sempre com esse discurso de que não existe essa de professor professor do EAD e professor do presencial então nós tínhamos um conjunto de professores é claro que nós escolhemos os professores que iriam participar professores que tinham experiência e conhecimento do processo do EAD e do EAD no presencial e do presencial sem EAD também hoje nós temos 1580 professores efetivos além e fora os substitutos mas nós envolvemos só os professores efetivos no recredenciamento EAD nós focamos privilegiamos a escolha de professores que atuam na produção de material e na realização das atividades das disciplinas EAD seja em curso EAD ou seja em curso presencial então teve essa desmistificação e no recredenciamento presencial a gente trabalhou com um cenário mais diverso tínhamos professores de várias áreas do conhecimento todas elas representadas por professores que conheciam ambas as situações não sei se eu respondi a primeira e a segunda a primeira e parte da segunda na segunda quando você fala do nosso tamanho do time de 1500 professores como é que a gente conseguiu a cópia de diplomas aqui a nossa estratégia até a gente mencionou na nossa pró-reitoria de gestão de pessoas aqui o professor quando toma posse ele tem que entregar esse diploma é uma prerrogativa que eu acho que é do serviço público federal não sei se todas as instituições tem e isso vai para assentamento funcional dele na pró-reitoria de gestão de pessoas então nós envolvemos essa pró-reitoria com os servidores dela para pegar documento por documento e colocar na pastinha do professor então isso foi feito diploma documento pessoal nós conversamos com o nosso procurador federal então aqui uma coisa que nós temos até que a Giovana percebeu é que nós temos uma articulação muito grande com a gestão nós temos um contato muito grande com reitoria com pró-reitores temos um contato com o procurador federal ele é parceiro ele responde ele ajuda então nós conversamos com ele também para ver essa questão que você falou aí de documentos pessoais LGPD isso tudo é muito verdade mas se a comissão quiser ver ela tem direito assim na letra da palavra mas assim é uma estratégia que dá para usar também então nós como eles nós sabíamos que eles tinham direito nós colocamos os documentos lá na pasta porque eles também são responsáveis pelo que eles estão fazendo com os documentos que estão à disposição deles multicamp nós somos multicamp por prerrogativa você como PEI você é PEI na instituição né Edmar você deve saber lá que quando você faz o protocolo do FE1 e do FE2 você faz o protocolo para a instituição sede para o endereço da sede então por prerrogativa a visita deveria ser só na sede é isso que é o entendimento do INEP quando a gente conversou com outras instituições nós percebemos que tinham avaliadores que saíam dessas prerrogativas né então o que que nós fizemos nós focamos na sede os prédios da sede e deixamos alguns campos preparados deixamos alguns polos da UAB preparados né mas não mostramos nós nós que escolhemos os espaços que nós iríamos mostrar né eles colocam na agenda lá quando eles mandam para você a agenda da visita eles falam ah vocês têm a estava escrito isso literalmente lá vocês têm a prerrogativa de escolher os espaços que vocês vão mostrar a gente sabia que a gente tinha que atender os indicadores do eixo 5 e aí quando você fala que você tem alguns elementos que só estão no campo lá no litoral por exemplo eu não vejo problema algum de você começar a sua visita fazendo já localização na sede que é o que está marcado no INEP e nessa nesse host né nessa troca de espaços como tudo é virtual você chamar os campos que tem conectividade que isso é transparente com a visita virtual e eu acredito que a comissão não vai ter problema algum em aceitar essa essa questão eu acho que a realidade é muito parecida com o que você falou nós temos lugares excelentes nós temos lugares que não são excelentes né nós tentamos deixar todos eles preparados mas escolhemos quais eram as pérolas que seriam mostradas o tempo é muito curto então nem se você quiser você vai conseguir mostrar tudo mas o que nós tomamos cuidado era de não ter um prédio que por exemplo tivesse tudo bonitinho se eu vou mostrar o prédio aqui onde eu estou esse prédio tem que estar 100% porque aconteceu por exemplo a gente teve reuniões com a UFMT a Federal do Mato Grosso que tirou 4 e a gente conversou com eles eles tiveram uma visita uns dois meses antes da nossa conversamos com a Federal de Uberland que tirou 5 nós também tivemos uma reunião com eles acho que foi uns 3 meses antes da nossa e eles nos falaram exemplos desse tipo eles estavam mostrando um banheiro no prédio aí o banheiro estava prontinho com acessibilidade caiu a conexão daquele celular e eles tiveram que alternar o próprio avaliador falou assim não mostra outro banheiro do lado aí não sei o que e a hora que foi mostrar outro banheiro não tinha no mesmo prédio ou então por exemplo o laboratório o indicador do laboratório fala que o laboratório tem que ter ergonomia nas cadeiras e o que é ergonomia? é cadeira com regulagem de altura cadeira com rodinha então a gente deixou os laboratórios todos preparados com esse tipo de estrutura porque não adianta você falar que tem e se na hora que ele falar que ele quer ver que ele quer que você mostra não esteja preparado então nós deixamos alguns os seus amigos tênis 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 tênis